Bora baixar o áudio aqui Vamos ver se eu ainda sei fazer live aqui nesse canalzinho, né? E aí, Enzo, seja bem-vindo, Enzo O Enzo foi o nosso primeiro aí Cara, fazia quanto tempo que eu não fazia live nesse canal, cara? Deixa eu ver aqui Um mês Faz exatamente um mês, caramba, mano Mais de um mês, hein? Bom demais estar aqui de volta, pessoal E aí, Enzo, seja bem-vindo, mano O Enzo foi o primeiro, mano E o Pix? Ah, deixa sem Pix, mano Deixa sem Pix mesmo, não precisa não O Pix sem Pix aqui é mais de boa, ô Enzo Aqui é mais... Sei lá É, o canalzinho não é amortizado e tal É tranquilo, mano E, cara, primeiro joguinho de hoje, pessoal Zeldinha, né? Vamos de Zeldinha, vamos de Zeldinha, pessoal O Minish Cap, tá? Minish Cap E aí, conhece, ô Enzo? Cara, já começou como? O controle já desligou, véi Ah, pessoal, tô de controle, tá? Fazendo tempão também Que, meu, cara, meu controle tava pegando poeira, mano Bichinho, véi Meio controle tava pegando poeira, mano Ó, escuta a musiquinha aí, ô Enzo Tu não tem live de Sub-Suffers, né? Que eu ponho a musiquinha, ó Ó lá a musiquinha É daqui que veio, pessoal Aquela musiquinha lá do Sub-Suffers, ó Bom demais, né, mano? Zeldinha é bom demais, né? Jogou GBA? Qual o jogo que tu jogou de GBA, ô Enzo? Vamos começar um do início, né? O nome todo mundo sabe, né? Que é Link, né? Alguém põe um nome diferente, véi? Eu coloco o Link sempre, mano Link, cadê? Que nem o do... O do Genshin, né? Ó, Link Pessoal, o volume tá bom aí? O volume tá bom? Fica um tempinho que eu não faço live nesse canalzinho aqui, véi Aí eu tô meio perdido, sei lá, mano É o Link, exatamente o Link Vamos lá, pessoal, vamos começar, tá? Cara, esse aqui é o jogo desde 2015, pessoal Esse jogo, mano Saudades, hein? Há muito, muito tempo Todo mundo estava à beira de ser tragado pela escuridão E aí, Biel O pequeno picore desceu do céu Trazendo ao herói dos homens Uma espada e uma luz dourada Com sabedoria e coragem O herói derrotou a escuridão Tá ruim a internet, Biel? Ixi Com a paz ser estabelecida As pessoas selaram a espada cuidadosamente Cara, esse jogo é lindo, pessoal Esse jogo é lindo, mano E se você falou comigo Não dá para eu ouvir Tá travado Ixi Olha o gráfico, pessoal, desse jogo, mano Que coisa linda, mano Não, se eles quisessem, eles gostarem Esse tipo de jogo, assim, mano Olha lá o Zeldinho, pessoal Pois é, pessoal O Zeldinho é a princesa, tá? Zelda não é o cara, né? O protagonista O Zeldinho é a princesa Sabe o que é engraçado, mano? Essa é a versão que eu roguei lá em 2015 2016, mano Porque tem uma mensagenzinha da equipe de tradução Olha lá Este é uma beta especial de Natal Cara, essa aqui é a mesma versão que eu roguei em 2015, mano Ó Aproveite, mas não muito Pois a versão final está para chegar Cara, desde 2015 que não chega a versão final, mano Como assim, velho? Esperamos que gostem do nosso trabalho e Feliz Natal Tá Agora o jogo Vamos lá, velho Bom dia, Mestre Smith Minha nossa Princesa Zelda Fugiu mais uma vez do castelo e veio sozinho até aqui O ministro deve estar muito preocupado com vocês Sabe como ele é, né? Ah, não se preocupe com ele Vai ficar tudo bem Ah, Biel Você é bem-vindo aí, mano Acho que tu não me ouviu, né? Você é bem-vindo aí, mano Boa noite Olha essa musiquinha, mano Cadê o link? A cidade inteira está eufórica com o festival Picori Deste ano Queria que ele fosse comigo O senhor se importaria? Ah, tu não vai assistir não, ô Biel? Vai lá, mano Grava teu vídeo, cara Sucesso lá, mano Beleza Cara, eu não sei, mano Ó, são seis horas Vamos, sei lá Até nove, talvez Não sei, mano Que eu vou jogar, mano Vou jogar Zelda Vou jogar Sonic Vou jogar, o que mais? Pokémon E acho que um Dragon Ball, eu acho Acho que até umas nove, entendeu? Ah, então é por isso que veio aqui Benelick ficou me ajudando até mais tarde Por isso, ainda está dormindo Tem alguns assuntos para resolver no castelo Acho que dá, Biel Não é possível que o vídeo é tão grande assim, mano Falando nisso, tive uma ótima ideia Link Acorde Hey, wake up Esse é o nosso herói da história, né, mano Link, acorde Beleza, vale lá, Biel Vale lá, mano Sucesso aí, gatinho Olha isso, pessoal Que jogo bonito, mano Olha que cor linda, mano Olha isso, mano Mano, eu gravei um vídeo Torando Bobux Mas eu não percebi que não Iniciava a gravação E eu entrei depressão Como assim, mano? Ué Ah, boa, boa, boa Vamos lá Ó, embaixo ele dá esse movimento aqui Ele está sem espada ainda, né Estou lembrando os comandos aqui, pessoal Ó, é legal, cara Que funciona no analógico e no D-pad, né Vamos lá, mano Vamos lá, Link Olha essa trilha desse jogo, mano Que coisa linda, velho Pera aí, como é que puxa? Ah, não é R1 que puxa, né Ó Tem um movimentozinho de puxar, velho É muito legal, mano Olha a corridinha que ele faz, mano Ah, eu estou sem, né Tá lá, eu estou fazendo live só na roxinha? Não, mano Eu estou no meu canal secundário, velho Eu estou no Guilherme Pereira E aí, Kevin Seja bem-vindo, mano Boa noite Eu estou em dois canais, mano Também é o canal secundário Comidinha Alguém aqui pra nós Toma banho Não Opa Olá, Zelda Hey Ei, Link A princesa Zelda A Zelda está aqui Ela gostaria da sua companhia no festival Isso, Link Venha Vamos ver o festival juntos O Mestre Smith Já me deu permissão para levá-lo E afinal O festival só acontece uma vez por ano Vão? Divirtam-se Se quiser vir pra cá, o que é? É Guilherme Pereira 2, mano Tá na minha comunidade Tá na comunidade do YouTube aí Do meu canal primário, né E aproveitando que vão para lá Quero que me façam um favor Acabei de forjar esta espada Para o ministro do castelo de Hyrule Gostaria que entregassem Tem não, tem não, Wenzel Gostaria que entregassem para ele Tem não, mano Você recebeu a espada de Smith Mas eu acho que dá pra botar, mano Eu não tenho um bot no YouTube, na roxinha Acho que dá pra botar aqui também, entendeu Mas dá muito trabalho, mano Tomem cuidado para não perder esta entrega É extremamente importante Eu vou a usar, mano Dá o prêmio para o ganhador da competição no castelo de Hyrule Ah, pessoal Jogos de GBA É uma boa escolha aí Pra quem não tem um celular tão legal, tá Recomendo, tá, pessoal GBA Demais, mano Não pesa nada, pessoal É tipo 3 Mega, entendeu O jogo Não vai perder a espada, viu Beleza, mano E como os dois são amigos de infância Lembre-se Zelda é a princesa de Hyrule Proteja a Zelda Não deixe que nada de mal aconteça com ela Mestre Smith Não se preocupe Não vai acontecer nada Vem ali que vamos para o festival É, na verdade evite, né, garotinho Evita, mano Evita, garotinho Ah, e vamos fazer a bagunça aqui, né Vamos fazer a bagunça aqui, ó Abre o baúzinho Entendido aqui? Pegar o dinheiro dos outros Você ganhou 20 Ruppers Que maravilha Você ganhou Você roubou, né E vamos lá, pessoal Ó Tá aqui um negócio que eu falei do Genshin, pessoal Que o Link, ele entra na casa dos outros E quebra as coisas, ó Eu odeio fazer isso aqui, o Link, ó Ele não tá nem aí, velho Tome Quebra o memo Quebra o memo, rapaz Tem a referênciazinha lá no Genshin, né Que eles roubam o baú dos outros, né Vamos simbora daqui, meu Vamos embora daqui, meu Vamos lá, vou lá falar com a Zeldinha, mano Link, por aqui Que lindeza de jogo, mano Que lindeza, hein Pegar aqui a mortinha Eu sei que dá a mortinha Eu não tô com a espada, né Pera, eu tenho que equipar a espada? Na verdade eu nem posso, né Não, tá aqui, ó Dá pra equipar? Ah, não dá, mano Acho que não dá Deixa eu sair aqui Deixa eu sair Pronto Não dá pra equipar agora Eu sei que o Link vai pegar uma espada, né Todo mundo sabe disso, né É... Eu evito só porque Só que eu quase nunca consigo usar caps É... De... De lugar nenhum É porque caps Ele... Ele poliu o chat, né, mano Então na maioria dos lugares É proibido, né Entendeu? Mas aqui é de boa, mano Nos canal aqui Tipo, pouca gente conhece, né Só temos uns 30 inscritos, né A maioria da galera não conhece, né Então talvez nem apareça muita gente aí Mas... De boa Tipo, é de boa, mano É porque tipo, cara É aquela coisa, galera Eu gosto de jogo de celular, obviamente, né Mas isso aqui, pessoal É a minha essência, tá Jogos de console Eles são a minha essência, tá Tipo, isso aqui, cara Joguei demais, mano Nossa A minha infância Adolescência Nossa, isso aqui foi muito... Marcou demais, mano Nossa, muito bom, mano Vamos lá Link, rápido Vamos Os repolhos Isso aqui é mato mesmo, mano Isso aqui é mato Tome Tome Isso aqui é mato, cara Tô ajudando aqui o pessoal O cara tá desmatando a Amazônia Lindo, né O jogo, Enzo Lindo demais, né, mano Por aqui Depressa Espera aí, ô Mulher Espera aí Deixa eu ler isso aqui O que é isso Cidade de Hyrule Bosque Minish Pântanos do Castor Eu recomendo, mano Demais A cara Zeldinha Zeldinha Sonic Super Mario O Mario Kart Que eu não baixei, né Infelizmente Esqueci Eita Nossa Que é isso, Link Link foi direto Que é isso, mano Tô querendo se matar ali Chegamos A cidade de Hyrule Vamos lá Vamos lá, ô Zelda Takamato Não acontece nada não, eu acho O cara querendo que eu bata na princesa, mano Que é isso, Brotinho Cara, isso aqui lembra muito O Cronotrig, mano Aqui estamos, Link Não parece divertido? Vem, vamos dar uma olhada E parabéns pra equipe que traduziu, né, mano Tipo, é a mesma equipe lá de 2015, 2016 Que eu joguei esse jogo, né, mano E aí, Joe Bem-vindo ao Festival Picóris Dizem que a cada 100 anos Os Picóris vêm para Hyrule E já faz 100 anos Desde a última vez Que os Picóris estiveram aqui Vamos lá, mano Tem uma feirinha Gosta aqui, mano No Cronotriga, velho E aí, Zelda Tá se divertindo aí, Zelda Link, tem um contador de histórias aqui Vamos parar e ouvir as... Ó Olha só aquilo ali Ah, tu tem o emulation, mano Pra jogar? Tops, mano Falta só a ROM, né Falta a ROM e o RAR, mano Tem que ter um aplicativozinho Pra extrair as ROMs, né Ela foi pra onde? Peraí, deixa eu falar aqui pro pessoal Vamos bloquear, né Nunca vi um Picóri antes E aí, Joe Ah, tá aqui ela Nossa Os Picóris existem mesmo Meu pai sempre me contava sobre eles Ó Olha aquilo ali Ela tá empolgada, mano Aqui, velho Ela tá empolgada, hein Ei Sabia que está havendo um torneio de espadachis no castelo? Não sabia que eu tinha outro canal E aí, Kevin Quem será que ganhou o torneio esse ano? Eu tenho um mobile e tenho um de console, mano Ó Uau Por aqui Tem, mano Eu tenho desde julho É um canal novo E aí, Zelda Eu desde julho Desde as minhas férias Eu tava de férias e resolvi fazer um canalzinho Devia separar o conteúdo, né E deu muito certo, mano Temos uma vencedora Eu não tenho muito tempo, né, velho Pra administrar dois, né Gui cego vazou Sei lá Porque é o gráfico, mano Não sei Dá uma confundida A Princesa Zelda A Princesa Zelda Fabuloso Você ganhou uma É Agora pode escolher um desses maravilhosos prêmios Qual vai querer? Ó Tem um coraçãozinho, mano Primeiro temos Essa belíssima pedra Em forma de coração Aqui temos Esta joia preciosa E finalmente temos Ó o escudo, mano Este escudo pequenino Pequenino Qual desses prêmios você escolhe? Deixa eu adivinhar A joia? Ah, mas essa pedra de coração Também é muito atraente Essa é a Zelda que tá falando, né O escudo é adorável Vou levá-lo Isso, mas por quê? O que vai levar essa coisa feia? Ela vai me dar o escudo, né Leve a pedra de coração Ela é adorável Ah, vai dar tudo, então? Ah, essa joia enorme É maravilhosa Na minha opinião São muito melhores Que esse escudinho vagabundo Caramba Não quero escudo Posso pegá-lo? A senhorita é uma princesa estranha Bem, tudo bem É... Pegue o seu escudo pequenino Pronto, eu ganhei o escudo Poxa, eu ganhei tudo Tá Aqui, quero te dar um presente Não parece que o escudo Foi feito pra você, Link? Aê, ganhou um escudozinho, hein Ah, aqui a gente ganha um escudo, né No Ocarina Você tem que comprar, né, mano A princesa Zelda te deu Um escudo pequenino Valeu, Zeldinho Segura o botão Para se proteger Isso é muito constrangedor Ele é tão pequenino Pequenino Ó, ó Perigoso, hein Ah, sabia Combinou perfeitamente com você Agora, se algo acontecer Você vem e me protege Com o seu escudo, ó Olha a princesa esperta, mano Ele já sabe que vai ser atacada, né Ah, quase esqueci Temos que entregar a espada do Smith Pera aí No castelo Vamos, Link Vamos lá Como é que ativa? Ah, é no ar Ó Ó É só a espada Na verdade, a gente tem a espada, né Eu não lembro direito a história, tá, pessoal Só do jogo Eu não lembro direito, tá Ó Tops Usou de escravo Não, exatamente Ela já tá me chamando de escravo já, mano Ela sabe que vai ser raptada, velho É, mano Vindo de princesa, assim É difícil, mano Ela já sabe que em algum momento Ela vai ser raptada, mano Principalmente em jogo, né, velho Velho clichêzão, né Da princesa raptada E o carinha ter que ir lá resgatar, né, velho Clicêzão brabo, né Vamos lá, Zeldinha Ixi Vem, Link Vamos logo para o castelo Vamos lá Deixa eu dar uma explorada aqui Marota, né Vamos ver se tem uma cor por aqui Tomar cuidado pra não cair na água de novo Cara, você tem que correr escondido nos matins, né Eu lembro que tinha, mano Negocinho Tinha os inimigos Tinha dinheiro, né Estamos com 20 dinheirinhos ali, né Vamos lá Cara, era legal, pessoal Boa, olha lá Tá vendo? Ele restaura um pouco da sua energia vital Tá vendo? Sabia Eu tenho, pessoal O... The Legend of Zelda O Force Worlds, né Cara, eu lembro que eu jogava com o meu primo, mano Multiplayer Via Bluetooth, cara Pena que não dá pra jogar, tipo Com vocês, assim, né Da live Tipo, eu poderia criar um servidor, né E vocês entravam nesse servidor, né Só dá pra jogar via Bluetooth, cara Triste Aí, tipo São quatro links, né São quatro link views Aí cada um é de uma cor É um link verde Aí um vermelho Um azul E um amarelo, eu acho Eu acho as histórias dos jogos da Nintendo Meio sem graça Porque sempre a princesa é apitada, né Ah, tirando o... Metroid, né O Metroid, por exemplo Uma mulher que é a protagonista, né Que é a Samus, né Ela é mais... Independente, né Mais independente É, Mario é assim, né Mario, Zelda é assim, né Vamos ver o que tem aqui pra nós Ah, deixa eu ir logo Tô enrolando pra caramba, né Vamos embora daqui, meu Vamos logo pra lá Vamos logo pra treta E aí, Zelda Olha lá Aquele bichinho lá que vende... Eita, olha lá Ela tá apanhando já, tá vendo? Ai Deve ser um dos arbustos negociantes Que ouviu os soldados falarem Eles diziam que arbustos negociantes Abordam qualquer um que passa Link, faça alguma coisa Senão não chegaremos no castelo Essa porrada nele, Zelda Se tivermos algo para nos defender Poderemos usar contra as suas nozes Hum, o que será que eu vou usar Pra me defender, velho O que será, hein O que será? Vou usar a Zelda Ó Ah, vamos usar o escudo Óbvio, né Óbvio, né, Zelda Tu sabia, né, Zelda A Zelda leu o roteiro do jogo, velho Cadê o bichinho? Ai, já tirei Tome Ela leu o roteiro do jogo, velho Por favor, me desculpa, senhor Fiquei sabendo do festival E vim para a cidade vender minha mercadoria É... Nós arbustos negociantes Cuspimos nozes sem parar Enquanto a gente fala Entendi Ué, mas por que tu não tá soltando agora? Tu tá falando que não tá soltando Entendi Esqueci, não Podemos ficar falando Entendi Entendi, ô, Ez Mas aqui é de boa Esse canal aqui não tem medo de perder, não, mano A mulher de defesa Ó lá Que é isso, Link Todo mundo se assusta e corre Ainda não consigo vender nada por causa disso Poxa, o cara já quer moderador, mano Já, velho Boa noite aí, Ez O cara já chega pedindo moderador, mano Entendi Esse lugar é horrível Para fazer negócios Vou voltar para a minha caverna Olha lá o cara, velho Ninguém tem não, mano Me sinto um pouco culpada pelo arbusto negociante As nozes eram inofensivas É, era assim Eu tomei uma pancada aqui, mano No caso ela tomou, né É, ela não morreu, né, velho Não se machucou, né Mas ele não nos atrapalhará mais Vamos depressa para o castelo Então não, mano Tem um mod não, cara Ué O Enzo viu, né Meu outro perfil comentando aqui, né Eu não tenho não, mano Zelda machista Entendi Na verdade o jogo Ele é um pouquinho, né, mano É porque ele tem muito essa coisa de que A princesa e tal E apuros, né É a coisa que está mudando, né Era o clichêzão dos jogos antigamente, né Clichezão brabo Hoje tem muita mulher protagonista, né, velho Que é legal, né Antigamente era só princesa Princesa Tem que resgatar a princesa e tal, né Cara, ninguém vai impedir, não, velho Hum, guardia aqui de boas Ah, eu tô com a princesa, né Não vai ter... Eu não vou me impedir de passar aqui, né Takamato É o Enzo aí, cara Pediu pra eu takamato na princesa Que é isso, mano É, o carinha lá Deu um tiro nela, né O... O nós lá Ele deu um tiro de nós nela, velho E aí, Joe Eles falam? As preparações para a cerimônia Estão quase prontas E aí, Joe Olá, Link Você trouxe a espada, não trouxe? Como ministro do reino de Haruli Eu... Oto Aceito esta espada Você chegou a tempo Logo, logo a cerimônia de premiação começará Perdoe-me, Link Mas tenho que ir Vou me preparar para a cerimônia Me diverti muito no festival Obrigado por me acompanhar Link Não quer aproveitar Que já está aqui E ficar para a cerimônia? Bom, ficar, mano Vai acontecer alguma treta aqui Eu não lembro, velho Realmente não lembro Conhece esta espada, Link? Esta espada Picori Ela céu a urna que contém forças maléguenas A espada Picori é sagrada para o povo de Haruli Reza a lenda que há muito tempo Os Picori nos deram esta espada O vencedor da competição terá a honra de tocar nesta sagrada espada Tama de um rei, velho Ah, tá Aqui a cerimônia de premiação começa Bate Campeão da competição Aproxime-se da espada Tá assistindo Yu-Gi-Oh Cara, eu ia baixar o Yu-Gi-Oh, mano De GBA, tu acredita? O Onze Eu ia baixar Mano, esse cara parece do mal, mano Hehehe Quem diria que daria tudo tão certo? A espada Picori é a urna do selo das lendas de Hyru... De Hylian Hylian seria a Haruli? Esta urna guarda o que tanto busco Destruirei o selo dela agora Ih, olha lá a treta Ah, então era isso, mano GBA goiabada, entendi Hum, hahaha Não me atrapalhem Sou o vencedor Tenho todo o direito de me aproximar da espada Picori Não sabe o quanto esperei por este momento Olha lá Odezão Já era Isso A espada tá quebrada, mano Ué A espada tava selando a urna, né Olha lá Ixi, olha lá a maldade que tá saindo do negócio, mano O que foi que aconteceu com a Zelda? Quem é você? Por que você tá fazendo isso? A princesa que emana a aura mística O poder cedido às pessoas de Hyrule ainda flui nas veias das mulheres da família real Que interessante Se eu a deixar livre agora, terei problemas mais tarde E não farei isso nunca Transformarei-te em pedra Caramba, olha lá Nossa Cara, não lembrava disso, véi Nossa, que doideira, véi Eu não lembrava disso, cara Todos que ficarem no meu caminho compartilharão desse destino Agora conhecerei o poder que me aguarda dentro da urna Mano, não lembrava disso, cara Que doideira, véi Não lembrava Vazio? Não é nada aqui dentro, além de um monte de monstros O que significa isso? Sei que a força que procuro está em algum lugar neste mundo Não tenho... Pera aí Não tenho pressa Tenho muito tempo para encontrá-la Cara, eu não lembrava disso, véi Caraca, minha memória tá muito ruim, mano Isso faz tipo 2015, né? 2015, isso Fazer uma vaquinha, que é isso, mano Acorda, Link Acorda, garotinho Você tá dormindo por quê? A treta tá rolando e o Link dormindo ali, véi Levanta Wake up, mano Wake up E aí? O que foi que aconteceu aqui, mano? Beleza, a princesa foi transformada em pedra Então vamos resolver essa treta aí, mano E aí Ah, que ali você acordou Mestre Smith também está aqui Ele veio ver Nossa Majestade O Rei Não, mano, 2015, cara Que eu roubei esse jogo, mano Eu esqueci totalmente, mano Há muito tempo Isso faz quanto tempo? Sete anos, mano Doideira, véi Link baiano Exatamente Oh, Link, finalmente acordou Está se sentindo bem? Aguarde ao meu lado O Rei de Haruli está para falar Você já deve saber de tudo Um feiticeiro chamado Vaat Aunçoou minha querida Zelda E a transformou em pedra Se tivéssemos a espada Picori sagrada Poderíamos quebrar a maldição Mas Vaat Mas Vaat quebrou a espada Filho da mãe Mesmo assim Não perderei as esperanças O que você sabe a respeito dos Picori? É, dá pra eu ver quem vai ter que resolver a treta aqui, né? Refere-se àqueles duendes pequeninos Dos contos de fada? Sim, ele mesmo Mas os Picoris não são Uma mera lenda Eles existem, com certeza Ninguém fora a família real sabe a verdade sobre eles Foram os Picoris que forjaram a espada sagrada Eles vivem nas profundezas do Bosque Minish O cara quebrou o pulso, que foi isso, mano? O que aconteceu, cara? Tu não tava dançando hip-hop, mano? Eles podem consertar a lâmina quebrada E reforçar a sua espada Que? Então devemos enviar os soldados imediatamente Não, os soldados não podem fazer isso Os Picoris não são vistos por qualquer um Apenas crianças podem enxergá-los Vendo-se nossos soldados procurarem por dias Não encontrarão sinal algum deles Entendo Se é esse o caso, por que não enviamos o Link? Olha lá, mano, aquela irresponsável, velho Vai virar uma criança, mano Se o Link estiver recuperado Seria ótimo Gostaria que procurasse os Picori Por favor, faça a minha querida Zelda voltar ao normal Os Picoris devem saber como criar uma nova espada sagrada Será uma jornada perigosa Agora com todos estes monstros à solta Tá, rei? Beleza, rei? Beleza, mano? Vai simplesmente, mano, uma criança, né, velho? Pra lutar com os monstros, né? Tá Não fez nada, entendi isso Entendi Leve essa espada e também a espada picora e quebrada Ah, é verdade, né? As duas espadas, né? Uma pra lutar e a outra pra consertar, né? Ou recebeu a espada picora e quebrada, né? Esta é a parte da espada necessária para reforjar a espada sagrada Não perca Certo, mano E mais uma, né? Mais uma extra Você obteve a espada de Smith Uma espada de lâmina afiada feita pelo seu avô Muito bem E vinham os soldados para procurarem por Vaat Imediatamente Imediatamente Não foi dançando, não? Beleza, mano Tu dormiu agora de tarde, mano? Nas profundezas do Bosque Milit Você achará o santuário Deepwood Deepwood Antigamente, humanos e Picori compartilhavam este santuário Como um lugar de reunião Seria melhor iniciar sua busca por lá Mano, falam que o Link é uma criança Porque ele é gnomo Sendo que ele é o mesmo tamanho deles Não, ele é um... Não, ele é uma criança mesmo, né? No caso, no joguinho, todo mundo tem praticamente a mesma altura, né? Leve este mapa Se você se perder no caminho para o bosque Simplesmente olhe no mapa Aperte Start e use L ou R para abrir o mapa, beleza Eu marquei no mapa a localização do bosque para você Boa sorte, seja cuidadoso Vamos lá, mano Você recebeu o mapa de Hyrule Agora nunca mais vai se perder Então vamos lá para a treta, mano Olha lá o mapinha, velho Que bonitinho, mano Que bonitinho, mano Link, mano Tá aqui o Link, cara Mano, o cara não sabe o nome do personagem do protagonista, mano Conto com você, Link Somente você pode quebrar a maldição de Vaat E libertar a princesa Zelda Mano, o nome do protagonista do Zelda É Link, mano, entendeu? Não, mano É uma criança, velho É porque todo mundo é pequenininho, velho Todo mundo é pequenininho aqui, velho E eles falaram, né? Que só as crianças podem ver o povo Picori, entendeu? Então o Link é uma criança, entendeu? F Zelda lá, Zeldinha, velho Mesmo transformada em pedra Pelo feitiço de Vaat Seus olhos ainda estão cheios de vida Rápido Salve, ó Falou, Zelda Vamos lá, velho Tô ferrado Ah, aqui, né? Ó Legal com a vozinha mesmo Do Ocarina, né? Mantiveram, né? E aí, Joe? Aperte Ah, beleza Tutorial, né? Beleza, mano Escolhi salvar na tela de itens No caso, dá pra fazer save state, né? Aí tem um save state aqui É de boa, né? Ele empurra, né? Aí tem um botãozinho Pra puxar as coisas também Vamos embora daqui, meu Vamos embora daqui Se o Link é o Gnome, então Pra boleta É o Link rebaixado Que é esse, garotinho Deixa a Carol O Carol saber disso aí, mano Deixa a Carol saber disso aí Tem que olhar o mapa mesmo? Ah, aqui que é a região Que a gente tem que ir, né? Caraca, mó rolê, mano Mó rolê Vamos lá, velho Pernadinho do Castelo de Railroad Vamos lá, mano É, todo mundo joga Zelda assim, né? Olha essa música, mano Tô com vontade de aumentar o áudio aí, mano A música é uma clássica, né? De Zelda Tome Olha essa música Mas não é um hino, né, velho? Hino dos jogos, né? Lindo demais, mano Vem, cadê o bicho? Escondeu? Toma Ele tá vivo ainda? Tô nem vendo, mano Agora sim tá completo, ó TP no guinchinho? Como assim TP? Que isso? Ixi, olha lá Olha lá, mano A galera do Ocarina, mano Cara, eu não lembrava De ser a galera que ia ter Depois eu vou ver, mano A cronologia Se esse aqui se passa antes do Ocarina Se passa depois Essa galera aqui tem o Ocarina, velho Ocarina of Time E aí, Joe? Eu lembro deles aqui, ó Meu nome é Muto Sou o chefe dos carpinteiros da área É, o Muto, né? Tipo, ele tem o Ocarina, né? O Rei de Hyrule me confundiu Me confiou a tarefa de reconstrução da cidade Olha, o ataque desse feiticeiro Fez um estrago danado aqui, hein? Garoto, você não devia estar brincando aqui Perto das áreas em obras Beleza, mano Eu vou só salvar a princesa, né, velho? Tá precisando de criança, né? Choice home, man Eu... Teleporte, né? Eu não assisti ainda Mas eu sei o que é, velho Tá mó bombado aí, né? Eu vi que saiu Bleach hoje Eu não vou assistir, velho Quanto mais pó, né? Você ganhou uma Hooper Ela é verde E não vai gastá-la de uma só vez É só uma, mano Ele corta o matinho Ah, ele corta o matinho, mano Olha lá Ele corta o matinho, mano Esqueci disso aqui, velho Verdade Ah, se vocês estiverem, ó Com No quintal de vocês É um monte de mato, mano Olha lá O Nick fala o trabalho, velho O Nick fala o trabalho Ele corta isso aqui? Ah, ele corta, mano Onde que é esse bicho, velho? Tommy? É meio clichê? Ah, mas Todo jogo assim Todo jogo dos anos Iniciais ali, né? Dos jogos Sempre por assim, né? Mario assim Zelda assim, entendeu? A maioria é Mas no caso não é resgatar aqui, né? Que é diferente, né? Você sabe aqui o link? No caso não é resgatar No caso é, tipo Destransformar ela, né? Ela foi transformada em pedra, né? O rancho Olha lá, mano Cara, é a mesma É a mesma coisa, mano Rancho Lon Lon É porque é Hyrule, né, velho? É a mesma cidade, né? Eita Olha lá Caraca, olha lá Olha o detalhe, mano Doideira, velho Olha lá Olha o belo esconderijo, hein? Tive uma treta, mano Não, mano De boa Com isso As lives aqui não são tão frequentes não, mano Olha os minions, cara Olha lá Lago Ilha Cara, é verdade É a mesma cidade É a mesma cidadezinha, né? É verdade Eu tô viajando aqui, velho Queria muito tempo de jogar, né? Ah O buraco Esse buraco aqui é pra colocar a pedra aqui, né, mano? Olha lá Olha os minions, velho Os minions fazendo participação no Zelda Tô zoando, né, pessoal? São umas topeirinhas, hein? A estupeira A estupeira Vem Vem, minion, vem Nossa, eu tô confundindo os botões, mano É porque no A Usa o escudo E no B Ele bate, né? Qual Qual Olha lá Tem rico Você ganhou cinco up É só no rico, mano É, eu acho que o caminho é pra cá E aí, Joe Ih Beleza Ele tá falando pra eu evitar, então Já joguei o Dua Links, mano Já joguei Dua Links Tem o Master Duel, né? Cross Cores Alguma coisa, mano Cross Duelist Tem um monte, mano É tipo o jogo mais lucrativo, né? Da Konami, né? Cadê? O pessoal daqui tá É igualzinho, mano Vamos ver Tem o Mario aqui Eu lembro que tem um cara aqui Que ele é Ele parece com o Mario, né? Ah, não dá pra entrar, velho E tem a filha dele e tal A Epona Será que tem Epona aqui, mano? Acho que não tem, né? Ó, tem vaquinha ali Ó Ó Que é isso, hein? Ó Ó o Link, mano Deu os altos mortais aí O Link, velho Ele pula sequinha Não pula Deu os altos mortais aqui, cara O Link, velho Furacãozinho Eu vou me dar mal, né, mano Se eu chegar perto desse aqui Eu nem vou testar, velho Poderia testar pela ciência, né? Mas não vou testar, não, mano Toma Toma Poderia testar pela ciência, né, velho Tem que errar bonito ali Ele pula aqui Eita Sai, bicho Eu já joguei o Duolinks Mas não fui muito hoje, não, mano Tu escolhia quem, ô Tu escolhia o Kaiba Ah, esse aqui me levanta? Espera, o tornadozinho me levanta? Vai Pra que serve o tornadozinho, velho? Tem que ter como passar Então é pra cá, né? Eu acho que é pra cá, velho Colinas a noroeste Ah, é bem grandinho, né? Ah, tá perto Aqui do lado Tem que matar agora aqui Pegar o dinheirinho, né? O que tem? Quem será que perdeu esse dinheiro aqui, mano? Acho que eu sou mais forte que o Saitama Entendi Obviamente que é pra É humor, né, mano? Olha lá, olha lá o Link A musiquinha, mano Ah, o Link entrou na casa do povo E quebrou no jarro, mano Creio assim, né, o Link O Link tem poucas ideias, mano Poucas ideias Dá pra olhar aqui o armário? Não Dá pra puxar? Tem a aguinha ali A aguinha Tem que puxar também E falou Eu ia gravar um videozinho hoje, pessoal De Genshin Impact Com a galera Só que não tinha ninguém online, mano Nem a Carol tava online E eu resolvi não gravar, velho Eu ia gravar um videozinho De Zelda, não De Genshin, né? Eita É verdade Eu posso jogar, né? Porque assim É verdade Eu posso pegar e jogar nos monstros, né? Eu tô me expondo, mano É verdade, mano É verdade É, o Link, ele é O Link é isso aí, mano Aí tem poucas ideias, velho O Link é poucas ideias Você sabe o que isso tem no Genshin, né? No Genshin assim também, mano Tem que ir lá na casa do povo e tal, né? Pega os baús da galera e tal, né? É, tipo, influência de Zelda, né? Já jogou o Zelda alguma vez na tua vida, ô, Enzo? Jogou o Zeldinho, mano? Tá estranhando, né? Que o Link faz isso Eita Olha lá, olha lá Os Minions Sai, Minion Sai Olha, eu confundi os botões de bater, mano Homem Homem Olha que ele quebra Caraca Quebra muita coisa, né? O Sofim Quebra, não, né? Aqui não Nunca jogou nada de Zelda, sério? Caramba, mano Tá comendo, cara Uma das maiores franquias dos jogos, velho Tipo, a maior, né? Porque tem o jogo com o maior sucesso, né? No caso, com a maior nota de todos os tempos, né? É o Karina Olha a musiquinha Não, e a nossa agenda tá como aqui? Olha lá Caraca O bichinho morreu com a mata Com um matozinho, mano Eu morro Eu morro afogado aqui, né? Eita Já vi que o Link O Link não sabe nadar, velho Coitado, mano Então ele não gosta de água mesmo, né? Ih, não sabe nadar Coitado Acho que eu tenho que vir Com alguém aqui, né? Talvez Não sei, mano Não lembro, velho O Azai, né? O Azai me tá atacando aqui, velho Vem Toma Vai ficar mato nos caras, ó Tome O bicho não tá fazendo nada, né, velho É aqui que a gente encontra o bichinho, né? Que é o nosso chapéuzinho, né? Eu acho que é por aqui, velho Tome Tome A moitazinha não tem como cortar isso aqui, né? Eita Mas o que, mano? O que é o cascão da vida? Acho que ele não entra na... Ah, ele não entra na água porque ele não gosta de tomar banho, é isso? No caso, ele não sabe nadar, né, mesmo A resposta é Não quiseram fazer a animação do Link nadando, né, velho Essa é a explicação, né? Preguiça de fazer a animação, né, velho Opa, tô lembrando É por aqui, hein, gente Tem um bichinho, mano O chapéuzinho do Link Opa Eita Não, esse aqui é inimigo Não é o... Olha lá a nevo, mano Caraca, olha lá Um efeitozinho de névoa Eita, bicho Tá cheio de bicho aqui, mano Meu Deus Tá cheio de bicho Cheio de bicho Ah, esse troncozinho Se eu não me engano O bichinho entra dentro do tronco, né? A poçazinha de água aqui Cara, é impressionante os detalhes, né, mano? O bichinho entra aqui no toco também, né? Eu recomendo, tá, pessoal? Pode baixar sem medo aí, mano Já dá pra ter jogo bom, mano Tô no matinho aqui Esse bichinho aqui, mano Essa aqui Tome Ó, dois hits morreu Tome Tome Pronto Olha essa névoa, mano Que realista, mano Esse jogo aqui, pessoal Acho que ele é de 2002, se não me engano É uma coisa assim, velho Eita, o bicho aqui Eita Toma Tome Negar no matinho, mano Aguinha Se não me engano Eu tenho que ficar nessas poçazinhas aqui, né? Se eu vir pra água aqui Eu morro, né? Foi assim Não tem nada Beleza É por aqui, mano Eu passo aqui O novo anime que lançou Ih, você viu o novo anime que lançou recentemente Tchau, pessoal, man Cara, tu já falou isso aí Eu respondi, ô Enzo Eu falei que conheço Eu falei que conheço Mas não vi ainda, mano Eu conheço, né? Meu anime do carro Como é que é? O Cabeça de Serra elétrica, né? Eu conheço, mano Mas nunca assisti Pessoal fala super bem, mano É pra cá, mesmo É, o bichinho não apareceu ainda, né? Ó Não pode Não pode passar aqui Ele morre Eu não assisti ainda, mano Tô assistindo um Bleach só, né? Fica assistir um Eu vi que saiu hoje No episódio do Bleach, né? É muito bom Eu ainda vou assistir, mano Eu tô pra assistir isso aí Né? Que é o Cabeça de Serra elétrica E o Blue Lock Blue Lock também Que é de futebol Olha lá A nervosinha acabou Foi porque eu derrotei todos os inimigos? Será? Falta o Blue Lock Não tem como passar, né? Boku no Hero Saiu também, não foi? Ah, é aqui? Ah, é aqui Eu não tinha visto aqui Não tinha visto aqui ainda não, né? Matinho, matinho Cara, esse anime, mano Esse mês, cara Pra quem é fã de anime assim, mano Tá Tá insano, velho Tá insano Ajuda! Alguém me ajuda! Eita! Eita! Ah lá, mano É ele Ah, ninguém vai me salvar, não? Ai, ai Ajuda alguém! Alguém tá me ouvindo? É o chapéuzinho, né, mano? O nosso chapéuzinho Vamos lá, olha lá Coraçãozinho, boa Você obteve um pedaço de coração Jute quatro partes Para obter um novo coração E ganhar mais energia vital Vamos lá, pegar o chapéuzinho Ixi O que eu passo aqui? Aqui é um afogado Beleza Tem que ter como passar Tem que voltar, então, né? Tendo que voltar O que é esse bicho, mano? O que é tu, maluco? Vai morrer, mano Eu vou assistir isso aí, mano É que eu tô sem tempo, né, velho? Eu ia assistir hoje, Enzo Só que eu Sei lá, mano Eu tava baixando as runs, na verdade, né? Aqui não tem nada Beleza Peraí, vai tá por aqui, mano? Será? É aqui na volta? Ah, tá aqui Achamos E aí, Joe? E aí, garoto Você aí? Ai Ei, não fica aí Parado, só vendo Faça alguma coisa Só tem eu na live? De boa De boa, mano O importante é que eu tô me divertindo, mano Qual é? Você gosta de ficar vendo? Eu levar a porrada aqui? Me ajude, pô Me ajude, pô Tá O bichinho é paulista, mano Tome Eita Sai Sai Vem, garotinho Vem Tome Boa Ufa Ainda bem que acabou Passou perto dessa vez Não que eu não pudesse ter acabado com ele sozinho Mas isso não vem ao acaso O que um garoto como você faz sozinho no meio deste bosque? Oh, entendi Missão, mano Missão Os picores, não é? E Vaat? Vaat amaldiçoa alguém? O que? A espada sagrada? Então foi isso? Entendo, entendo Sabe Você e eu temos um bocado de coisa em comum Eu também estou em uma aventura para desfazer uma maldição de Vaat E aí? Restaramos a espada sagrada? Dá pra quebrar a maldição? Bem Então acaba de ganhar uma companhia, meu garoto Meu nome é Ezlu É um prazer conhecê-lo Ezlu? Cara, não lembrava, mano E aí, Joe? O que? Tem algo na minha cara? Pare de me encarar, seu arrogante Caraca Então vem, garotinho Peraí, peraí Você anda rápido, hein? Rápido até demais, sinceramente Não dá para ir mais devagar, não? Eu não tenho pernas Como você já deve ter notado Percebi, mano Ah, vira o chapéu, garotinho Já joguei o jogo, mano Sei que tu vira o chapéu E aí, garoto Olha aqui pra mim Acha mesmo que posso andar assim tão rápido? Vira o chapéuzinho, garotinho Ah, senão a coisa é outra Ah, pivete Maltrapilho Caraca, maltrapilho, mano Nunca ouvi essa palavra Beleza, agora não vai mais me deixar pra trás Olha lá, chapéuzinho, mano Ora, é confortável Mas é pra caramba aqui em cima Mas mais do que eu pensava É muito mais cômodo pra mim Ei, para de se cortocer Não consegue se acalmar, não? Isso, isso, assim Agora ficou muito melhor Eu que um jovem como você Tenha muito a aprender sobre este mundo Se precisar de meus conselhos É só apertar Select Olha, é tipo a nave, né? A nave, né? Do Ocarina Vou ficar feliz em te ajudar É tipo a Paimon do Genshin Impact, né? Ah, você parece uma criança perdida É só uma criança perdida, velho Beleza, pra onde é que nós vai, mano? É, tá vendo? É verdade, né? Eu acho que tem um poderzinho de encolher, né? Tô lembrando, mano Ué Ué, mano Tá jogando o que atualmente, ô Enzo? De joguinho, mano Tá só no Brawl Stars mesmo, mano? Espera aí, espera aí Espere um pouco, garoto Esquecemos algo muito importante Que nem a cria da Brabuleta Como assim, mano? O mundo dos Minish Dos Minish É muito pequeno Você é muito grande Para poder falar com eles Hein? Quem são os Minish? Ah, sim Como sou estúpido Deixa eu te explicar Tá só com Brawl Stars, mano E o Sabor, mano? Tô Tu enjoou? Cansou? Você cansou do Sabor Suffers? Os humanos Chamam de Picori Mas entre eles se referem Como os Minish Mas é estranho No mundo dos humanos Só essa floresta É chamada assim Cara, tá muito bugado, mano Tá muito quebrado, velho Demais Tipo Só nesses três dias de Brawl, mano Foi, sei lá, mano Bogo umas seis vezes, eu acho De qualquer modo Tem uma vila minúscula Nas profundezas da floresta Rebondem pra Sabor E o teu PC Tá funcionando direitinho, mano? Tem uma versão de navegador, né, velho A versão de navegador é leve, mano Onde vivem vários deles É, se quisermos entrar Nessa vila A gente tem que ficar No tamanho deles Olha só ali De cara parece ser Um simples toco, né? Errado Esse toco é um portal usado Eras atrás Para diminuir de tamanho Com minha ajuda Poderá usar o toco Para encolher Até o tamanho dos Minish Ah, você quer lembrar, velho Você mandou o link Sim, mano Ela É conectado lá, mano Na lorita Entendeu? Sim, notificou sim, mano Fique em cima do toco E aperte R Para encolher Para voltar ao normal Fique perto do toco E aperte o R Você tá lá no Discord ainda, ô Enzo? Faz tempo que eu não te vejo lá, mano Toma em cima do toco Vou te mostrar como é Se tu quiser chamar a galera, mano Vai ser de ajuda aí, velho Vamos lá Vamos diminuir de tamanho Notifica sozinho A gente só nem percebeu Mas de boa, mano De boa Mano, o canal tem 31 inscritos, ô Enzo É normal, mano Que não tem muita gente Olá Minilink Bem-vindo ao mundo Visto através dos olhos De um Minish E aí Não tá feliz por ter me salvado? Não precisa nem agradecer Bom Existem portais como esse Em mais variados lugares Tamanhos e formas Eu ando muito ocupado ultimamente É, faz tempo que eu não te vejo lá, mano Faz tempo, hein Aí tá certo, mano Na escola, ô Enzo Se quiser voltar ao normal Fique perto de um portal E aperte o R Tem mais uma coisinha para te contar Isso é no tamanho de Minish É perigoso Uma poçazinha qualquer Pode ser um pântano sem furo Para o Minish Exatamente, eu sei disso E como eu tô aqui em cima Posso me dar mal Se te acontecer algo ruim É, mas tá certo, ô Enzo Tem que estudar mesmo, mano É isso aí, garotinho Toma cuidado, garoto Se não for pelo seu bem Que seja pelo meu Pelo o quê? Pelo meu o quê? Eu vi, eu vi, eu vi, o Enzo Bravo, mano Bravo Olha lá Cara, essa aqui é uma floresta Para o Link, né, velho O negócio é esse aqui Uma moitazinha Uma floresta, né Tão aí, mano Eu vi lá, vi lá, o Enzo Vi o desenho do Guilherme também O Guilherme desenhou Não foi o Titã Ah, aqui não tem como passar, né Olha lá, tem dificuldade De passar aqui na moitinha, mano É uma floresta ali para ele, né Engraçado, mano Piu, 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 piu Eita, olha lá Hum, pera aí Tem que esperar, né Ô, Bravo Eu falaria para tu, Enzo Para tu começar a fazer Tipo, em outras poses, mano Eu vejo que tu faz o personagem Sempre na mesma posezinha, né Você está fazendo com uma posezinha diferente, Enzo É bom, mano Para tu evoluir o teu desenho, entendeu Entendi Pequenininho Olha lá o mundo dos Minish, mano Noizinha Bravo demais Bonito demais Vamos ver como são eles, velho Eu esqueci, mano Como é que é os Minish Simplesmente esqueci Desenhar muito Cara, desenhar que nem tu, Enzo Desenhar sempre o personagem de frente, assim Queria desenhar em outra pose, mano Vilarejo Minish Vamos lá, velho Não lembro dele, velho Um Parece que achamos o Vilarejo Minish Olha lá Ah, eles são assim Ah, é verdade Tem na Thumb, né, mano Picore Hippie, hippie, hippie Caraca, lá Que pico Olha o jeito que eles falam, mano Pelo visto, faz muito tempo Desde que eles Viram o humano O que foi? Não conseguem entender O que eles estão falando Ah, sim Essa é a língua dos Minish Caraca Daí dá trabalho, mano Cara, o Guilherme fez o Titã, mano Cara, corajoso, hein Desafio bravo, mano É diferente do dialeto Que eu estou mais familiarizado Infelizmente não entendi Balhufas Também não entendi nada, mano O que eles disseram pra mim Mas talvez haja alguém Que entenda a sua língua É melhor que a gente A gente procure pela vila Vamos lá, mano Ei, Joe É verdade Não adianta falar com ele Não vou entender nada mesmo, né É, não vai dar pra entender nada, mano Cabeça de motosserra Boa sorte, mano Parece bem difícil, cara Opa Olha essa música, mano É, mais um Vai ter alguém aqui Que vai traduzir, né, mano É uma coisa assim, velho Tome Boa sorte, hein Parece bem difícil, mano Olá, Carol E aí, Carol Bem-vindo Boa noite Ó, Carol Tu nem tá vindo no ventinho Eu ia te chamar Tu pra rogar, velho Ia terminar a missãozinha Ainda gravar É... Pro canal, né Não, na verdade Não tinha ninguém online Nenhum tempo Que tá toda hora online, né Vamos indo Vamos indo Esse zelodinho aqui do conhecer, ô, Carol Ou não Você obteve um pedaço de coração Agora você tem duas partes Encontre mais duas para aumentar a sua energia vital Olha essa coisa linda aqui, ô, Carol Olha isso Olha o bonito Aqui E aí, esse aqui é um castelo, mano O que é esse aqui? Tá Uma musiquinha E aí, Joe Esse aqui deve saber, né Parece inteligente Então é inteligente o cara, né E aí, Carol Foi pra praia hoje Nunca vi nada parecido antes Você é humano? Faz muito tempo Desde que os humanos estiveram por aqui Meu nome é Festari Sou o responsável Que cuida da comunidade E do santuário ao norte Percebi que não entende a nossa língua, não é? Você pode comer uma noz tagarela Com ela entenderá a nossa língua Você vai achar Uma dentro da casa Casa Bar Que fica ao sul aqui Casa Bar Tá, vamos lá Casa Bar, velho Vamos lá Bate Churasco Churasco É o sul, né? Ele falou que eu ia pro sul Vamos explorar aqui, né? Esse aqui é o da casa oeste, né? Vai falar isso? Quer ver? Oh, ele tá com... Ele tá com um negocinho Ah, não Ele fala outra língua, mano Filho da mãe Ele fala outra língua, velho E vamos lá, velho É no sul, né? Vamos pro sul Aquele ali não fala a nossa língua Beleza Deve ser o rei Não sei Quem fala também E aí, Joe? Esse aqui também não Coraçãozinho Cara, onde é que é isso, mano? Não, aqui é a entrada, né? Não, ele pediu pra eu comer uma fruta, né? Tem uma fruta pra gente pegar, né? Mas ele tem isso, mano Tem como pegar isso aqui? Ele falou pra eu comer uma fruta, né? Opa! Oh, será que é isso aqui? Então, vamos pegar... E aí, Joe? Isso aqui não fala também a nossa língua, né? Óbvio, né? Oh, isso aqui é? Peraí Cara, isso aqui parece que é do One Piece lá Como é que fala o nome? Tá com fome? É, o Link tá com fome aqui, velho Vai comer ali a frutinha, mano Cara, eu comi umas frutas aqui, mano Comi algumas frutas aqui, ô Enzo Também tava morrendo de fome, mano Se eu passar a tarde em casa, né, mano? Sem fazer nada, né? Quando eu tô de folga assim Ó o puzzle Ó, tá ali, ó Boa Bom, tá a chama, hein? Deve ser ela, né? Ó, Link Essa deve ser a Noz Tagarela Que infestado e falou pra gente Bom, é melhor você comer logo isso aí Senão não vai fazer progresso algum Vamos lá, mano Você comeu a Noz Tagarela Agora você pode entender a língua dos Minish Pronto, vamos falar com esse jogo aqui, ó E aí, mano? E aí? A internet caiu, cara Ó, nossa É, perceba que comeu a Noz Tagarela Já pode nos entender O sábio disse que os homens Não podem mais nos ver Como podiam É incrível Que possam nos ver É porque eu sou uma criança, cara Que nem só pode ver, entendeu? E aí, mano? Já ouviu de viajantes Que acharam uma Kingstone E tiveram sorte? Kingstone Bem Tudo é graças aos itens feitos por Noz Minish Assim, nós Nos alegramos por fazer os humanos felizes Eles É, eles, nós Eles, Nuz Cara, tá errado, mano É, o cara traduziu errado aqui, né? É Ele, Nuz, né? Ele, Nuz, dão energia, né? E aí, Carol São de boas? É, ele foi pra praia hoje Deu certo? Nós só fazemos isso em segredo É, o cara traduziu errado ali, mano Tem um pouquinho Vamos lá falar com o rei, né? Tem um cara ali, mano Que ele parece importante, velho Eu falar com ele, mano Tem um cara que fala outra língua, velho Língua dos pitores? Vou ter certeza que É o meu youtuber favorito Valeu, mano Tamo junto, mano Como assim, mano? Tu não tem outro que tu assiste, não, velho Ué Vou falar pro patropim, hein? Vou falar isso aí pro patropim, velho Vai ver, ó E aí, mano? Ei, gostei da roupa Quero vestir roupa de humano também Entendi E qual peça que eles estão usando, mano? Ah, ele tem tipo... Peraí Peraí Ele parece um pássaro Sei lá, mano Parece uns pássaros eles, velho Só pro patropi isso aí, hein? E aí, Diogo Você sabe dos pedaços de kingstone? Essa mania entre os humanos Tá top 5, patropi? Quem dá like tu assiste também Quem mais? Ah, tu assiste o Scars, né? Esse cara tá fazendo live hoje, né? Tá fazendo live de PS2, né? Na verdade, misturou foi tudo PS2, Subway Surfers e tal, né? Live mó aleatória, mano Recentemente Há tantos monstros Rondando os bosques Um ancião disse Que o santuário ao norte Está repleto de monstros Agora Os caras não gostaram, não Eu entendi, ônibus Entendi O Kevin, tu já assistiu alguma vez? O Kevin? O Kevin tem mais tempo de live do que eu, mano Só que ele parou, né? Cara, ele Era porque o Kevin tá muito maior que eu Mas ele tava aí, né? Mais cedo, né? Só que ele saiu, mano Era pra ele tá muito maior que eu, mano Só que ele parou Por causa do trabalho Aqui não tem nada Uma velhinha ali E aí, Bel? Deu certo, mano? Se quiser reforjar a espada Precisará da ajuda de um ferreiro experiente Pera Ah, então essa tal de Kingstone Deve ser pra Pra forjar a espada, né? Mestre Melari Mestre Melari Os seus sete Podem ajudá-lo Eles vivem nas montanhas Onde podem encontrar Todo o minério que precisam Creio que o ancião lhe dirá Como encontrá-los Caso pergunte É lindo, né, Carol? Lindo demais, né? Lindo demais o joguinho, né? Pronto, Carol Muito do Do Genshin Veio do Zelda, gente Muito do Do Genshin Foi inspirado em Zelda, né? O Bagriel E aí? Ô, Bagriel Que é bem-vindo, mano Novamente Dá um spoilerzinho aí, ô, Biel Foi vídeo de quê, mano? Que tu postou? Melhor de tudo, pessoal Roda em batatas aqui Roda em qualquer celular, mano Ó, você fala nossa língua Não, na verdade Eu falei contigo, cara Eu me falei contigo da outra vez Pra que tu não entendeu? Faz tempo Desde a última vez Que vinha um foraceiro Falar nossa língua Temos pouco a oferecer Nessa floresta Mas, por favor Aproveite a sua estadia Obrigado por sua oferta Mas, não temos tempo Para relaxar Meu nome é Eslo O do garoto é Link Precisamos quebrar a maldição Que foi lançada Na princesa de Hyrule Carol com K Que é esse, mano? Para isso, temos que Refogiar a espada Picore Que foi quebrada Ah, sim Vieram aqui Na esperança Que a espada Fosse restaurada? Hum Se é isso Que desejam Precisarão De quatro elementos misteriosos Esses elementos Em forma de cristais Possuem a energia De nosso mundo Sim, eu sei As King Stones, né? Coisa assim Eu fiz Itachi Vessas Hokages Caramba, hein? Apelou E aí? Deu muita treta aí Ó, Bial O pessoal tá de boas, mano Porque lá tem muito gringo, né? No teu canal Apenas após Infundir a lâmina Com essa energia Uma nova espada Será forjada Aqui Dê-me seu mapa Um instante Marcarei nele O local Onde elementos Podem ser encontrados Ó, pessoal Deu uma hora De Zeldinha, tá? Ó lá Lembra aí Signas, né? Do Pokémon Então ali em cima Aqui embaixo Beleza, mano O elemento da terra Pode ser encontrado No santuário Que fica ao norte Da Abadia de Festari Para ir com o Festari Ele mostrará O caminho A entrada do santuário Tenha cuidado Recentemente Criaturas malignas Criaturas malignas Têm habitado O santuário É, tem uns Eu rinho de português, né? Porque é a versão beta, né? É a beta Desde 2015, né? Venha falar comigo Depois de ter encontrado O elemento da terra Tá, mano Beleza Vamos lá Pessoal Deixa eu salvar aqui O joguinho Salvar ele aqui Olha aí Foi uma horinha De Zeldinha, tá? Eu tenho algum outro Joguinho, pessoal Vocês querem que eu troque? Vamos lá Eu tenho o Sonic Eu tenho o Mario World E tenho o Pokémon, pessoal E Dragon Ball também Qual que vocês escolhem aí? Vamos lá Escolham, pessoal Sonic, Mario Sonic, Mario Dragon Ball E Pokémon Vai Escolham Passou rapidão Mas nessa hora Passou rapidão E aí Eu posso falar Com a criançada aqui? Nós, Minish Vivemos na cidade De Hyrule E outros lugares também Não oramos Só nos bosques Ah É, eles estão Em todo canto Mas a gente não consegue ver, né? Tem que no caso Como ele é criança Ele consegue ver Vai Pokémon? Você quer Pokémon? Então vamos lá Vamos pro Pokémon, pessoal O K O K Magoou, mano O que é isso mesmo? Magoou, mano Deixa eu fechar aqui E aí, Patropi Seja bem-vindo, mano Olha as propagandas no emulador, mano Emulation Vocês querem Pokémon, né? Hum Cadê? Pokémon Pokémon Tá aqui, ó A musiquinha A musiquinha Ah, pode ser Pokémon? Vamos lá Vamos lá pro Pokémon 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 E aí, Patropi Você já está vivendo? Um pato latindo, mano Como assim, velho? Tá aí outro jogo Que tem muito tempo Que eu não joguei, mano Pokémon FireRed, velho Melhor Pokémon, né, velho? Melhor Pokémon sim Ou com certeza? Cadê minha aga, mano? Cadê minha aga? Magoou, cara O que é isso mesmo? Magoou, mano E aí, ela está caindo, mano Uma impressão minha Não cai, não A gente não caía lá e veio Seve vida É o Patropi Patropi manja, né, mano? De De Pokémon, né? Vamos pular o tutorial aqui, mano Olha lá, Biel Olha lá, garotinho No mundo que você está prestes a entrar Você será O herói de uma grande aventura Todo mundo conhece Pokémon, né, mano? É Pokémon É Pokémon, cara Olha lá o Pikachu ali em cima Olha o Pikachu Ah, foi o Bianco que falou? Fale com as pessoas e verifique as coisas onde quer que você vá Cara, a informação que conseguir pode ser de suma importância É isso aí, pessoal Toma banho, mano Toma banho Toma banhinho Alguns caminhos serão abertos para você Ajudando as pessoas e resolvendo diversos mistérios Às vezes você será desafiado por treinadores Ou atacado por criaturas selvagens Tenha coragem e continue Nessa aventura esperamos que você interaja com todo tipo de pessoas e atinja seu objetivo Esse é o nosso maior desejo Aperte o botão A Beleza, vamos lá, mano Olha o Pikachu ali, ó Tu gosta de Pokémon ou Patropi? Patropi manja, mano Lembra das tretas lá no Discord Pra pegar os Pokémon Oi, olá É um prazer conhecê-lo Bem-vindo ao Fabuloso Mundo Pokémon Todo jogo ele fala a mesma coisa, né Meu nome é Cavalho É professor Oaki, né Mas todos aqui me chamam de professor Oaki Tá vendo o que eu falei, né Este mundo é habitado por várias criaturas Chamadas de Pokémon Rumo a 200 Quero ouvir uma notícia hoje, Biel Que parece que o YouTube vai liberar a comunidade pra todo mundo, mano Não vai ter mais esse negócio de meta de 500 inscritos É bom, mano Tem uma comunidadezinha pra se comunicar com a galera, né Principalmente pra quem não tem Discord Zap, entendeu É bom, mano Comunidade, velho Serve pra se comunicar com o pessoal, né Pra dar Pra dar live Sei lá que foi a última vez que eu peguei um Pokémon, mano Lá, velho É habitado por várias criaturas Chamadas de Pokémon Algumas pessoas o tratam como mascotes Outras usam em batalhas Rinha, né, velho Bem, quanto a mim Eu amo estudar os Pokémon Esse ali é o Nidoran Nidoran, né O nosso Pokémonzinho Esse é o Pratapista aqui É o Nidoran, né Mas primeiro Fale um pouco sobre você Você é medido ou medido Agora diga-me Você é um garoto ou uma garota? Garoto Começamos com o nome Como se chama? Cara, eu vou colocar, mano É... Normal, né É Ash, se eu não me engano, né Certo, se eu... Olha lá, ficou Red Da outra vez, pessoal Eu... Eu joguei, né Antes e ficou Ash, né Agora é Red Ficou Red agora Vamos lá Você pegou Squirtle? Ah, Squirtle Acho que foi o último que eu peguei, né Pokémon 6... É Essa é a história, mano Pokémon, mano Olha o Gary aí, ó Ele tem sido seu rival Desde que eram bebês É... Mano, o cara não sabe o nome Do próprio neto, velho É Gary, mano É Ele é Gary? Sim Ah, sim Agora eu lembrei O nome dele é Gary O velho tá caduco, mano Cara, faz mais de 7 anos Que eu não assisto Pokémon Ah, o anime? É o Ichigo Exatamente É o Ichigo Tu manja de Pokémon, Carol? Ou não? A sua própria lenda Pokémon Está prestes a começar Se tu achou o Zelda fofinho Ô, Carol Esse aqui é tão fofo quanto O mundo de sonhos E eu... Deixa eu ler, mano Ô, jogo Deixa eu ler, mano Olha lá Olha o computador O PCzinho, mano O PCzinho Cara, o videogame, mano É o Nintendinho, velho Olha lá o Nintendinho Pra quê? Red ligou o PC O que gostaria de fazer? Guardar item? Ah, é verdade, né? Deixa eu ligar aqui, mano Cara, eu... Pessoal, vou de Bombaçauro, tá? Vou de Bombaçauro Red brincava com o seu... Ó, o Nintendinho, mano Chega, é hora de ir Vamos lá, mano Sim, Pokémon é o Pikachu Exatamente Exatamente Isso é meme, ô... Ô, Enzo É um meme, mano Ele não pegou o meme É verdade, você não pode mandar link, né, mano? É verdade Eu pego aí o meme depois Há um filme na TV Quatro garotas numa ferrovia É melhor eu ir também Oxi Quatro... Quatro mulheres numa ferrovia E aí, mãe? E aí? E aí? Certo Todos os garotos saem de casa Um dia Eu vi isso na TV Vocês querem que... Vocês querem ver o meme que a Carol tá falando? Ó, sim, professor Ó, aqui Quer te ver Sim, o Pikachu Sim, sim, o... Ô, Carol Exatamente Eu quero ver um dia O Biel X1 No Brau Pois é Se vocês quiserem Eu mando aí o... Oxi Se vocês quiserem Eu mando aí o meme pra vocês No caso Eu tenho que ir lá na moitinha, né? Porque o professor Não vai estar aqui, né? Não, não é aqui Nossa, eu entrei na casa do cara ali Sem querer, velho No caso É aqui, ó Aqui que é o... A casa aqui do professor Cavalho, né? Na casa tem que vir na moita aqui primeiro, né? Ó, vai aparecer Ei, espere Não saia Ah, agora ele apareceu Ih, se são jogos clássicos de GBA Joga um Brauzinho Deve rodar na humildade Como assim, mano? Eu queria Brawl estar nesse canal, mano É... Não é seguro Pokémon selvagem vive na grama alta Você precisa de um Pokémon Para te proteger Já sei Já sei Venha comigo Como assim, mano? Como assim, ó Patrocín Para os clássicos, mano? Como assim? Vovô Estou farto de esperar Gary Deixe-me pensar O Gary O Gary Sempre escolhe o Charmander Eu acho, né? Ó, sim Eu disse para você Vim Espere Aqui Red Há três Pokémon Ha-ha Os Pokémons Estão dentro Dessas Pokébolas Quando eu era jovem Eu fui o último Último treinador Pokémon Falou, Enzo Tamo junto, mano Valeu Pô, faz esse canal para nós Como assim, mano? Não, mano Não vou botar Brawl Stars aqui, velho Mas agora, na minha idade Eu tenho apenas três Que restaram Você pode ter um Vá Pode escolher Ah, pessoal Uma coisa O... O Red, né? O Fire Red Ele não começa com o Pikachu, tá? Tem um Pokémon Que você inicia com o Pikachu Que é o Yellow, né? No caso aqui, não No caso aqui Eu tenho que encontrar o Pikachu, né? Ei, vovô Não é justo E eu aqui? Tenha calma, Gary Depois é a sua vez Charmander Cara, eu prefiro Eu prefiro Bumbassauro Eu sempre escolhi o Bumbassauro, velho Olha lá Porra, linda, mano Sapim Sapim que tá Fro É... É o monstro, né? Mon O Mon De Pokémon O... O Carol Vem de monstro, né? É Pocket Monster, né? O nome do... Do jogo, né? Pocket Monster É monstro de bolso Entendeu? Né? Né? Ah, o Forte Charmander Deve ser treinado Deve treiná-lo com paciência Então, Red Você quer ficar com o Charmander? Não Eu vou com o meu favorito, velho Vou com o Bumbassauro, mano Vou com o Bumbassauro Sapinho Eu vou com o Sapinho, mano Eu sempre escolhi o... O... O Sapinho, mano Entendeu, Biel? Sempre, sempre Todo Pokémon sempre é o Bumbassauro, entendeu? Você quer ficar com o Bumbassauro de Gama? Sim Vamos lá, mano Este Pokémon é realmente muito forte Red recebeu um Bumbassauro Do professor Oaki Boa Ele vai com quem? Ele vai com o Charmander? Você gostaria de pôr um apelido nesse Bumbassauro? Não Olha lá, Biel Olha lá, mano Eu vou levar este, então Ele escolheu qual? Charmander Sabia, mano Sabia Boa Vamos falar aqui com ele Ó Se um Pokémon selvagem aparecer Seu Pokémon protegerá Com ele ao seu lado Você chegará na próxima cidade fácil Falou, Gary Falou, mano Ih, vai... Ah, vai ter luta Vai ter lutinha, né? Ih, eu vou perder, mano Espere, Red Vamos tentar nossos Pokémons Ih, vamos batalhar Ih, mano Era ruim Vou perder Vai começar como apanhando já, né, velho Que vai o Gary gostaria de batalhar Vamos lá, mano O Gary é... O Charmander, ele é mais forte, né, velho Ter fogo tem vantagem contra a planta, né? Ó, que bonitinho É tão agressivo e tão agressivo como sempre Vamos lá, mano Você nunca teve uma batalha Pokémon antes, não é? Uma batalha Pokémon é quando os treinadores usam seus Pokémons Em combate O treinador que fizer o HP do outro Pokémon chegar a zero Ganha Sim, todo mundo sai disso, né? Mas ao invés de falar Eu vou deixar você aprender com a experiência Deixa eu lutar e veja Você... Você mesmo Cara, eu vou apanhar bonito aqui, mano Porque o Charmander, ele é mais forte, né, velho Quem é Bulbasauro? O Bulbasauro é o Verginho É o Sapinho, ô, Carol O Charmander é o Calanguinho Calanguinho de fogo ali, tá vendo? Ah, eu vou apanhar, mano O Bulbasauro usou Invertida É o Sapinho Infligir dano ao inimigo é a chave de qualquer batalha Charmander usou Anhão Ai, tomei Vou botar aqui Botar não, bolsa não Bolsa é pra pegar Pokébola, né? Posnar, eu acho que é tipo pra... Alguma técnica pra... Como é que é? Pra deixar o cara... Tonto nessas coisas, né? Tome Ó a treta aí, pessoal A briga, mano É o Calanguinho de fogo, Carol Calanguinho de fogo Bulbasauro E aí, Carol Vai jogar alguém hoje? Se tu quiser, tu chama lá Pra jogar um pouquinho, tá? Bulbasauro usou Invertida Tome Nossa, mano Vou ganhar Meu Deus Eu sempre perdi, cara Quem tacar fogo já era, mano Bulbasauro usou Invertida Tome Cara, eu perdi a 100, mano Bulbasauro ganhou 69 de XP Bulbasauro salve para level 6 Você derrotou o rival Gary Depois te luta de novo com o Gary, né? Ok Inacreditável Escolhi o Pokémon errado Entendi Botando culpa no Pokémon, né? Tome Excelente Ao vencer Você ganha dinheiro E seu Pokémon cresce Lute com outros treinadores E deixe os seus Pokémon fortes Cara, eu acho que o meu Meu Bulbasauro deve estar no máximo já, né? Eu sei que quando a gente comenta Aumenta um pouquinho, né? Deve estar Invisauro e tal, né? Nem mande muito não, mano Invisauro, essas coisas, né? Acho que hoje eu não vou jogar Porque eu vou ter que dormir Para ir para a escola amanhã Infelizmente Não, cara Infelizmente, não Ok Eu vou fazer meu Pokémon batalhar Para ficar forte Amanhã tu vai para a escola, né? Red, vovô Até mais Vamos lá, mano Vamos embora Espera, tem como falar com É verdade Tem as Pokédex, né? Na verdade, a Pokédex Ele dá depois, né? O Aki, né? Para o seu cavalo Ele só entrega depois, né? Mano, desliga esse Caps Lock, cara Tira esse Caps Lock aí, mano Fala aqui com ele mais uma vez Red, torne seu Pokémon mais forte em batalhas Tem que batalhar para ele crescer Hoje era o que, Carol? Hoje era feriado? O que era? O que aconteceu? Não foi para a escola hoje Não teve aula hoje, né? Olha o carinha em emo ali, mano Com o cabelinho de lado Olha lá Morador em emo Olha lá Os emos estavam em extinção Só que não, né? É o emozinho, mano Pois é, Carol Porque é aquela coisa Eu, por exemplo, não fiz nada hoje, mano Não afoga hoje Não fiz nada Nada, mano Olha, olha Eu copiei o que dizia Em uma das dicas de treinador Dica de treinador Vamos lá Está a chave do menu Não, isso eu sei, mano Tá, ô moço Quem será que vai ter aqui? Vai ter o Ratatá e o Pidge, né? Vamos lá Pidge aí Ratatá Ratatá Sabia Ratatá selvagem Vá, boa, Sauru Com a pancada eu ganho dele? Só tem o Rosná O Rosná é para aqui mesmo? O Rosná é para Ratatá Ah, para diminuir o ataque Eita, filho da mãe Nossa, eu usei errado, mano Eu ia atacar ele, velho Mas deixa Não vai dar tanto efeito, né? O golpe dele Nossa, mas tira um pouquinho, né? Tira um bocadinho, mano Nossa, caça na escola Caçar o Zoninho, entendi O Umbassauro defesa caiu Oxe, ele usou o negócio em mim também, mano Tome Tome, Ratatá Tome De velho, ontem eu fui para uma festa Aí me ferrei porque eu não estou conseguindo andar direito Com a perna direita Oxe O que aconteceu, mano? O Exo está com o braço machucado E tu está com a perna machucada, mano Ah, tu viu lá o Bezema, o melhor do mundo, mano? Umbassauro ganhou 32 de XP Grabo Olha lá, nível 7 É nível 18 que evolui, né? Ratatá Ratatim Ratatim Ratazana Ó, ganhei lá o poderzinho, mano Do Bumbassauro, mano Tá dando caneta É uma habilidade É um crack, mano Olha lá o Pidge Pidge é selvagem Ah, Bumbassauro Eu estou sem Pokébola, né? Ah, vamos testar, mano Pera, eu tenho? Ah, não Aqui, os detalhes, né? Tá Vamos usar aqui, ó Semente de suga Como é que a habilidade é essa? O que mesmo? Esse Pidge Foi semeado Cara, não lembro disso Esse Pidge Usou invertida Ele foi semeado Como assim, mano? Ah Nossa, olha lá Não lembrava disso, mano Caraca, mano O cara tá leigo mesmo No Pokémon, mano Tome E o chapéu também? Mas tem algo o quê? Quadra, é o Patropi? O da mãe? Ah, manda aí, ó Manda tua vida pra nós, mano A gente pide pra sua vida Graças a Ah, Leech Seed O nome disso, né? Tome Não tem nem lógica, né? Um é voador O outro é de terra, né? Não é pra acertar, né? Entendi, Carol Quer dizer, roubaram? Aí na cidade vocês Tem um bata, pessoal? Brincadeira de tomar Caneta dos outros? Aqui tem uma brincadeira, mano O que tinha no caso, né? Quando eu era criança Eu bata Se você estivesse escrevendo lá Com a caneta E não fosse atento, né? Alguém podia ir lá E bater E tomar a caneta, velho Joga na rua De chuteira Caramba, mano Ratatá selvagem Vamos lá, mano Mais um ratatá O cara é o exterminador De ratatazana aqui, velho O cara usou Semente Que chuteira Aqui ratatá Foi semeado Olha, a caneta morre Entendi Eu tinha as canetas Mó top, mano Aí eu vou Brincar com essas coisas, mano Acaba me ferrando, mano Eu tinha as canetas Mó top Lápis também Dá uma brincadeira Bem sem graça Aqui, mano Como assim, mano? É porque é quente, né? O asfalto, né? Mas tu não cai, não, mano? Olha aí, né? Asfaltado, não Gente, ratatá Passou vida Graças a Alice Sei lá, mano Se ela fica de chinela Cara, imagina tu dar uma Pisada no pé De um maluco desse aí Arranca pedaço da pele, né? Você tá maluco Ratatá miserável, mano Mó chato, velho Eu tô ouvindo Nossa Acontece muito, mano Discutar o chão, né? Mas tem muito isso já, velho Eu tô jogando no modo errado Pessoal aqui do Pokémon, tá? O pessoal normalmente Joga acelerado, né? O pessoal joga assim, ó Cadê? O que eu vou fazer? O pessoal joga assim, ó Esse é o jeito correto De jogar Pokémon, ó Errei, errei Não era esse o golpe O pessoal de Pokémon Joga assim, pessoal Ele acelera um jogo Pra ficar upando, né? Ó Esse é o jeito correto De jogar Pokémon, né? Todo mundo fazia isso, né, gente? Eita, eu vou morrer Meu Deus Caiu a live Voltou Caraca, eu tô quase morrendo, mano Quase que eu morri pro Ratatá, mano Voltou, pessoal? Ué, tá caindo aí? Tá caindo e voltando Voltou? Voltou de volta? Ué, tá caindo, mano Tá caindo e voltando, né? Caraca, aqui Mano, eu acho que aqui tem um Delay maior que no No outro canal, mano Ué Ué, mano Ah, voltou, não voltou, não? Nossa, se eu vir nessa moita aqui Eu vou morrer Meu Deus Ô, 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 carinha É porque eu acelerei? Será? Tem alguma coisa, velho? Cara, nossa Cuidado aqui pra não morrer, velho Ah, mano Vou morrer Meu Deus Eu vou fugir, mano Não tem como fugir? Tem, né? Ah, vou sair daqui Porque senão Espera, bolsa Tem até um item Não tenho Vou morrer Fugir Boa Verdade Tem como fugir, né, mano Nossa, mano Eu ia morrer pros bichinhos Mal nada a ver, velho Já aprendi a jogar Pokémon, mano Caramba Caraca, mano Que delay miserável, velho Tem muito delay, pessoal Não, gigante Gigante É muito maior que do outro canal Nesse canal Aqui, pessoal Acho que eu vou fazer lives exclusivas Vou fazer só no YouTube mesmo Eu não vou transmitir pra roxinha Vai ser exclusivo desse canalzinho, né Olha lá a musiquinha, mano Poder colocar essa musiquinha na live de Subway, né Não sei se dá Se dá problema Porque lá é remix, né É negócio remixado Falou, Biel Tamo junto, mano Valeu É nóis Ah, pessoal Eu tenho outros joguinhos, tá E Pokémon, pessoal Aquela coisa É muito tempo, né Pra você upar e tal Eu vou aqui na Aqui no centro, aqui Pra Melhorar o meu personagem, né No caso Dez segundos Ó a enfermeira Joy, mano Ó Pronto A enfermeira Joy Ela é tipo a Katerine, pessoal É tipo a Katerine do Do Genshin Ela tá em todo canto Toda cidade ela tá Ó lá Curou Obrigado Bibo É o Bibo Ó, pessoal Eu tenho Tenho o Mario Eu tenho o Sonic E tenho o Dragon Ball E aí Vocês querem que eu troque? Escolha aí E Pokémon é aquela coisa, né, pessoal Ela exige muito tempo, né Se eu for fazer online de Pokémon Tem que ser só Pokémon, né Porque Pokémon é muita coisa Pra fazer, mano É muito gigante, mano E aí Dragon Ball Sonic Mario O que vocês querem, pessoal Dragon Ball Sonic O Mario Dicas para Instrutor Os ataques de um Pokémon São limitados Pelos pontos de PP Não Isso eu sei É rebaixer Dragon Ball Vamos pro Dragon Ball Dragon Ball é top, hein Vocês vão gostar do Dragon Ball, mano Salvar aqui Dá aquele 6 maroto E vamos lá pro Dragon Ball, mano É legal a musiquinha de início, mano Fechar aqui Close Vamos lá Vamos pra porrada, mano Peraí Cadê? Nossa, tem o Mario, mano Ah, esse Mario aqui eu acho que é de... É de Nintendo DS, eu acho Cadê? 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 Vamos lá O Dragon Ball, mano Dragon Ball Vai Pokémon É porque Pokémon é muito lento, né É muito lento Por isso que o pessoal joga todo acelerado, né Eu mostrei pra vocês como é que é O Dragon Ball é sensacional, mano Esse aqui Top demais, mano Que a porra daria é brava, mano Vamos lá Vamos colocar em espanhol, mano Pra ficar mais fácil de entender Esse aqui não é a história mesmo, pessoal Dragon Ball É histórias alternativas E aí, Patopi? Ih, é versão americana Não dá pra trocar Top, ranking Top Olha, eu vou comprar os personagens É verdade, mano Que dia é o seu nível? Oxe, quer me dar um presente? Quer me dar um iPhone? Mano, um triste, velho Que não vai vender mais áfone no Brasil Aí não vai ter como, mano E esse Goku? São todas as histórias alternativas, eu acho, né Vai dar baga com todo mundo, mano Piccolo Alcoriri, mano Mohan Goku Super Bu Céu, caraca Krisa Esse aqui é o Gotenks, né Radimbu Cara, dá baga com todo mundo, mano 18 Todo mundo tem história aqui, velho Aqui pode ser a 18 Ou pode ser o 17, né Na verdade Eles são gêmeos, né Esse aqui é o 20 A droga de 20 Cara, vamos com qual personagem, pessoal E aí? Qual personagem é uma boa historinha aí? Não, demais Olha lá, mano Umbit, aí umbit Seu bem-vindo, mano Olha lá Esse aí manja, hein Esse aí manja, mano Esse aí manja desses joguinhos aqui, velho Ei, ô umbit Seu bem-vindo, mano Vai de Goku? Goku mesmo? Vamos lá Vamos ver qual é essa aqui, mano Que história é essa? Essa aqui é o início do Z? Pera, isso é a história mesmo do Dragon Ball Z? Ou é a história alternativa? Ah, isso aqui é a saga Sardin É a saga Sardin Ah, é a primeira lá contra o Vegeta mesmo Não é o Arif, não Eu pensava que era o Arif, né Não é O que é isso? O que é isso, Carol? Esse código aí Na verdade, vai de Majin Bu Não, não tava bloqueado, mano O Majin Buu tava bloqueado Não, tava bloqueado Não dá pra jogar, não, mano O de Goku porque o jogo tava bloqueado Vamos lá, mano Não lembro como é que joga direito, velho Só sei de uma coisa A armadura do Vegeta tá errada, velho A armadura do Goku também, né Mas isso não é um problema não, né, velho Vamos lá, mano Vamos lembrar como é que joga aqui, velho Ô, jogo Cadê o tutorial, jogo? Cadê o Ombit? Tá aí na live ainda, mano? Vamos lá, fala aí como é que joga, velho Esqueci, mano Ó, a dublagem tá em inglês, mano Nossa, eu joguei isso aqui em japonês, velho A dublagem tá em inglês Como é que carrega o Ki, mano? Ah, L1R, beleza Eita, miséria Não, 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 não Não, foi no Flash, não Era 18 ali? Ih, não era o... Nossa, eu vou morrer Não lembro como é que joga Vai, vai, Goku Peraí, peraí Vamos lá, mano Vamos lembrar, velho Toma Peraí um Bit, mano Pode rodar aí, velho Sai, Vegeta Nem que tá bem igual, né Tome Beleza, aqui carrega Gente, só com o poderzão Tome Ah Ganhei Eita, beleza, mano Trássica 18 ali Ô, cara Eles são iguais, né São irmãos gêmeos Não, não, não Eu nunca esperava Um grande tipo de mim Vai fazer o Galick Gun, né Galick Ho Aqui todo mundo morreu, né Todo mundo sabe, né, pessoal Não é possível que alguém aqui Não mande Dragon Ball, né Eles vão pra Namekusei e tal Reunir as histórias do dragão, né Pra reviver a galera, né Caraca, mano É, é bom, né Caraca, mano Olha o delay, velho Olha o delay O Goku chegou No planeta Namekusei Vocês conhecem a história, né Pessoal do Dragon Ball Z Ou vocês querem que eu fale Já estão na luta Estão atrás das histórias do dragão, né O Vegeta e o Frieza, né O Frieza que é Vida Eterna, né Vida Eterna e os outros, né O Goku e tal Que é Que vê a galera que morreu, né Na luta contra o Vegeta O Raditz, né No caso, só morreu o Goku, né Contra o Raditz Olha o Frieza Caraca, o Frieza já tá transformado já, né, mano Dinil tá aí Era, era assim, cara Olha, esse jogo nem é tão velho É de 2000 e alguma coisa, velho Mas é porque ele foi feito Pra um console ilimitado, né Então o gráfico é assim É tipo Super Nintendo, né Mas não é tão velho, não Tu gostou, cara, do gráfico? Eu tô querendo Sabe Cara, olha lá Nossa, eu tô com medo de ter também, mano Eu conheço Mas se quiser falar Pode falar Pode falar da história Sério que você não sabe de Dragon Ball? Eita Peraí Não, o gráfico é lindo, mano Eita Olé Como é que solta o Kamehameha, mano? Peraí Eita, vai trocar de corpo Não Eita, soltou pra cima, burro Normalmente essas técnicas de trocar de corpo do Dinil não funcionam, né Tipo, ele troca de corpo, mas não consegue usar o Kamehameha Essas coisas, inclusive, não consegue Cara, pra GBA, eu acho lindo, mano, esse jogo aqui Na moral Esse daqui é dois mil e pouco, velho Dois mil e pouco Não, mas dois mil e um, cara, ó Já tinha GTA, por exemplo O GTA, pronto O GTA lá O GTA 3 Ele já tinha um gráfico 3D, né Entendeu? Não, obviamente que pra vocês que são muito novos assim Tipo, é muito mais velho, né Por exemplo, o 2001 já era nascido, né Mas não jogava videogame, né Não Ah, mas aí não é justo, né, cara Não sei soltar o poder, mano Meu Deus O que solta, velho Cara, eu tenho que lembrar disso aqui, mano Meu Deus Senão eu vou me ferrar muito Nossa, tem que apertar A e B ao mesmo tempo, mano Nossa Tem que apertar A e B ao mesmo tempo, cara Nossa, nunca que eu ia saber disso Caraca Eu apertei sem querer aqui Vai Vai, Vegeta Solta Não Não dá mãe Nossa, apertar A e B ao mesmo tempo, mano Eu tô destreinado, pessoal O que faz é que eu não jogo jogo de que tem que apertar o botão assim, né Vai, Vegeta Vai Toma Final Flash Tomou Tomou O Goku faz a Genki Dama, né Vamos lá, Genki Dama Pega aí Pega aí Nossa, errei Ai Tome 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 Faz se defender, miserável Tome Receba Sim, sim O Bezema ganhou Ganhou a bola de ouro O Vinicius Júnior ficou em oitavo, não foi? Eu só não entendi essa 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 disputa doida aqui, né, mano Não entendi essa parceria doida aqui do Vegeta com o Goku, né Não entendi isso aqui, mano Eu acho que é Olha lá A morte do Vegeta, né O Vegeta morreu, né É que os dois lutaram juntos, né, velho O Vegeta lutou primeiro com o Frieza e apoiou ele e depois morreu, né O Cristiano Ronaldo ficou em vigésimo Ó, lendário Super Saiyan Ó o spoiler Ó os spoilers Mas a cara do Dragon Ball é o spoiler, né, velho Lendário Super Saiyan Vamos matar o Kuririn, pessoal Vacilo, mano Vegeta Morreu Se eu me engano, aqui nesse jogo O Nelf Não é o O Kuririn que morre, né O Kuririn não morre No caso do Vegeta, o Goku fica com raiva por causa do Vegeta, né Olha lá É verdade, mano Nossa, eu não lembro disso aqui Aqui é diferente do original, né Olha lá Não mata o Kuririn, pessoal O Goku se transforma por causa do Vegeta, velho Nossa Olha lá Tá diferente Eles mudaram Legal, hein Não mataram o Kuririn, mano Primeiro jogo de Dragon Ball que eu joguei Foi o Dragon Ball Burokai Tinkai X3 É tipo 3D, eu tenho ele, Carol Se vocês quiserem, eu abro aqui, pessoal O Tinkai X3 rapidão Vocês querem ver? Freeza Nossa, dois Freeza, mano Mas lascou Tá, pega Dois Freeza, mano Tem um Bora X1, Carol Bora X1 Vem X1 Eu tenho ele aqui, Carol Ai Meu Deus Carrega Não Não, não, não É o Goku, boa Igual o Super Kamehameha, né É Não, esse aqui é o Angry É o Angry Kamehameha, né É diferente Um pouquinho diferente, né Se vocês quiserem, pessoal Tá algum jogo O quê? Tá algum jogo com nós? Como assim, mano? Cara, eu sei que é algum jogo de PSP Eita Algum jogo de PSP Ah, tem aquele lá, mano Multinés lá Multinés dá pra jogar Mario Kart e tal Jogar alguns joguinhos, mano Quem ganha Nossa É um bom vídeo pro Biel, mano Fazer, velho Tem via Bluetooth, Carol Tem que ter uma pessoa do lado Pra jogar, entendeu? Tem, via Bluetooth Entendeu? Tome E a Bluetooth tem como Pronto, tu lembra, Carol Daquela live do Do Kevin Que você tá jogando Mortal Kombat? Aquele jogo lá Dá pra jogar multiplayer Tipo, dá pra fazer um servidor E a pessoa que tá assistindo a live Dá pra entrar também, entendeu? Ah, ele fez? Ele fez hoje? Sério? Boa, GG Eu apostaria no Saitama Porque ele pode superar O oponente Diante da batalha É que o Saitama Ele se segura muito, né? A gente não viu o máximo Do Saitama, né? A gente não viu o máximo Dele, né? Ele vai destruir Na Meikusei, né? Vai soltar o poderzão, né? Vê o filho da mãe Aí ele vai destruir A gente não viu o planeta Ele foi voltado Em Conor É, ele solta lá O poderzão, né? Na Terra e tal, né? Vocês querem ver, pessoal? O Tenkaich 3? A Carol foi falar Do Tenkaich 3 Me deu vontade de jogar, velho Esse aqui é o famoso 5 minutos, né? Ah, em 5 minutos Na Meikusei vai explodir, né? Dura 20 episódios, mano Garoto do futebol Caralho, vai passar a Gandroid Já, mano? Caraca, mas já? Falou, Patropi Valeu, mano Tamo junto Ah, apareceu o Trank Já, mano Mas já, mano Vamos dar o título Da live depois Olha o Frieza Todo lascado, mano Não, o Goku não é Claro que não é Demais, muito forte Vamos lá, pessoal Rapidex Que o Tenkaich 3 Aí eu volto pro Dragon Ball Aqui, tá? Porque realmente Me deu vontade, mano Vamos lá no Tenkaich 3 Pra bater a nostalgia em vocês aí Pra quem jogou Tenkaich 3, né? Vamos lá Deu vontade também, mano E vamos ver se o Aether Tá funcionando, né, velho Cadê? Dragon Ball Do Kai Tenkaich 3 Tá aqui, ó Olha lá Pera aí Caraca, mano Ele tá de lado, velho Deixa eu mudar aqui Sistema, gráfico Caraca, tá todo Tá todo desconfigurado, pessoal Caramba, mano Todo desconfigurado Pera aí Ele tá com a tela bloqueada Pera aí, pessoal Deixa eu bloquear aqui Só pra configurar um negocinho Rapidão Caraca, tá tudo bloqueado, mano Pera aí Pronto Pronto Vou voltar aqui com a tela Voltando Tá assistindo Dragon Ball Com teu pai, Carol? Top Legal, mano Tira aqui o controlezinho Da tela Mó trabalho Pera, será que o controle Tá funcionando? Tá não Tem que Tem que mapear Pinho Pinho Lista de jogos Esse aqui é o controle Vamos mapear Porta 1 Mapear aqui Entendeu? Olha o tanto de coisa Pra fazer, mano Se eu tirar o controle Aqui da tela Portal 1 Não Mapeamento automático Limpar Pouco trabalho Pra fazer Carregar perfil Será acessível O toque, cara? Toque Ah, pera aí Pera aí Opacidade Pronto Isso aqui, ó Pronto Já tem aquele resetzinho Maroto Pra quê? Pra tocar abertura Obviamente, né, mano? Bora reiniciar, velho Pra bater a nossa Estatologia mais top ainda Vamos lá, mano Eu nem sei como é que tá Essa configuração aqui Deixa eu ver Vulcan roda melhor Agora eu vou colocar em 2x E só Pronto, tá bom assim Não, eu vou resetar Pra trocar abertura Porque a abertura é muito boa, mano Vamos lá É o teu pai que te apresentou Dragon Ball, Carol? Sério? A velocidade da luz São... Quanto é isso? Quanto é isso aí? 300 milhões? 300 milhões de metros por segundo? Caramba, mano Era a velocidade, né? Vamos lá, mano Escutar a abertura A abertura é top demais, mano Ainda bem que essa aqui é instrumental Não dá copyright Na verdade aqui, pessoal Eu não ligo muito pra copyright Tá nesse canal aqui Isso aqui não importa não Aqui vai ter música, pessoal Tô nem aí, mano Inclusive a gente pode trazer Outros joguinhos aí Que tem, sei lá Um Guitar Hero, mano O Guitar Hero vai derrubar o live Certeza, mano A abertura Se vocês quiserem Eu nem falo, mano Em cima da abertura Porque senão Pra gente traga a música, né? É esse aqui, Carol? É esse? Trilhões e sete trilhão? Tá tocando aí, mano Sim, eu tinha te falado em live Que a gente tá falando sobre Dragon Ball Esse Dragon Ball aqui Que tu jogou, Carol? É esse? Tu lembra da abertura? Cara, eu não pulava essa abertura, mano Toda vez que eu ia jogar Eu tinha que escutar Essa musiquinha aqui, mano Nossa, bom demais, mano Saudades, hein? Mas você ia jogar isso aqui, mano? Eu falei, né? Eu virei Nutella, mano Eu só consigo jogar Em jogo de tela agora Tipo, nem no botãozinho aqui Eu consigo mais, mano Porque tu pular a abertura, Carol Talvez, hein? Eu lembro que quando você der Arranhava Eu tinha que pular Eu tinha que iniciar Apertando o Start Esse monte de vez 2007 Vocês nasceram quando, pessoal? Só por curiosidade Vocês nasceram quando, pessoal? Cara Era de GBA, mas Eu mudei aí, pessoal, o título, tá? Você viu que tá com o PS2, né? Se vocês quiserem Eu nasci em 2009 Eu tinha dois anos, mano Ah, eu posso fazer a batalha, pessoal Da... Da história Vocês querem história Ou vocês querem lutinha mesmo? Espera, tu é de no Miss? Você é de 2007? Pera, Carol É de 2007, sério? Eu vou a lutinha, pessoal Depois eu vou no modo história, tá? Olha o Vegeta ali O Vegeta ali O Vegeta do cabelo roxo, mano Converses com... Não, não Não, pera Não, Team Battle Nossa, errei Esse idosa Team Battle Vamos lá Team Battle Pera, tu é de 2007, Carol Sério? Ah, eu vou fazer a minha combinação aqui Que eu sempre joguei, pessoal Esse Goku Não tô sempre aqui Roda direitinho, né, velho Esse Goku aqui Sempre escolhi Vamos lá Mais outra aqui É as idosas É as idosas Outra aqui Que eu gostava muito Bardock É só ruim de matemática Caraca, eu nasci Caraca, eu tinha sete anos Quando tu nasceu, Carol Sete Eu era uma criança, velho Nossa, eu me sinto muito velho, mano Às vezes aqui Outra aqui, mano Pro Squadzinho O Ubi, né Cadê o Ubi? Cadê o Ubi? Cadê o Ubi? Eu tenho uns cabelos brancos, sabia? Quer 18? Ah, tu gosta da 18, né, Carol? Tu gosta da Videl, Carol? Tu curte a Videl? Quer a Videl aqui Vamos lá Mostrar os personagens femininos aqui Ah, em 2007 Tu tinha quatro anos Ah Ah, em 2007 Ó, 18 Ah, 18 Tem roupinha diferente Vamos botar outra roupinha, mano Colocar as meninas aqui Pra, pra Carol ver Tem a Arali, né? Nossa, Arali é muito apelona, mano Tem ela aqui A Zandia Mano, ninguém lembra Essa personagem, mano Personagem secundária lá Do filme do Budiak, mano Outra mulher aqui, ó Ó Os álbuns, ó Os álbuns Ah, tem a Pan Tu gosta da Pan, Carol? A Pan é muito chata, mano No GT, velho Na moral A Pan Tu gosta da Pan? A Pan no filme atual Ela tá legal, mano Gostei da Pan, velho Tá fofinha, velho Só que essa Pan aqui É muito chata, mano Nossa Cara, o time adversário Eu vou colocar aleatório Tô nem aí Vou colocar aleatório Tu gosta da Pan? Mas essa do GT Ó lá, Goku Goku contra Gohan Vamos ver com as próximas Bardock Ó, Videl É, não tá vindo um time tão forte, né? Vamos lá Ah, de caraca Só cara fraco, mano Nossa Pra que eu fui falar, cara? Colocou só o Kid Bull, mano Tá pega Ah, pessoal Outra coisa Um detalhe Essa versão aqui Ela é a versão americana Mas ela tem os hosts dele, né? As músicas São japonesas, tá? Pra quem não percebeu, né? Ela é música japonesa Do anime mesmo, né? Ó Cadê o tema do Bardock? É... Cadê? O tema do Bardock é essa aqui, ó Aqui, ó Aumentar um pouquinho o áudio Pode aumentar, de boa O pessoal, esse chip é muito alto, tá, pessoal? Esse aqui, pessoal Da mascarazinha É o avô do Goku, tá? Evolution Essa é muito boa, mano Essa aqui tem vocal Tô nem aí Isso vai dar copyright, mano Talvez derrube até a live Mas vamos lá, mano Vamos lá que a música é boa Não tem enxala... É, na verdade A primeira é enxala rexalar, né? A primeira que toca É um instrumental Do charles de xalá Vamos lá, mano Vamos ver como é que tá rodando aqui, né? Ah, vou deixar com música também, mano Então você tem outra boa, mano É a number one Number one É a música Apesar de ser com caíso Ó lá Goku vs Gohan, né? Pra quem não sabe O avô do Goku se chama Gohan Nossa, coloquei com tempo Tome Tome Toma Ah, tá legal o gato, mano Só tá com fantasminha Mas de boa Não incomoda, não Eita O ruim tá de jogar esse jogo aqui No emulador Eita Quer mais? Pode fazer uma outra história, Carol Bateu a nostalgia, não foi, Carol? Bateu a nostalgiazinha, né? Tome Tá pra fazer uma outra história A gente começa É verdade Eu falei que eu ia fazer uma outra história Do Devo Meikwai, né? Eu tô devendo, né? Vocês tão ouvindo a música aí, direito? Tá bom? Tome Coitado do avô do Goku, mano Eu me errei, eu me errei Isso é uma Não, eu começo a uma outra história hoje A Bardock Não Ai Cuidado a mãe Cuidado Essa musiquinha vai me dar um copyright Mas eu tô nem indo Vai dar nada mesmo É que é de bolso o canal Não é monetizado, né? É verdade Tô devendo Foi mal, Carol Mas eu tô muito focado no outro canal, né? Ah, metade de Dama aqui Nossa Vai me atacar Que da mãe Tá bom, pessoal O áudio aí da música Ou tá muito alto? Normalmente eu faço live Sem escutar a música, né? Porque fica Ah, vamos de 18 Vou de 18 Ou vou de Vou de pan, pessoal? Qual que vocês querem ver primeiro? A 18 ou a pan? Top, né? É, pena Aqui a gente não pode botar a música Não, velho Outro canal, né? Aqui é de boa Você quer a 18 primeiro? Ai Ai Que é isso, cara? Quer matar a Sophie, velho? Não, tá a Lick Dama Deixa eu fazer a Lick Dama, cara Ele não vai deixar, mano Ai Vou tocar Porque senão o Goku vai morrer Não, 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 não Vou tocar pra 18 Vai Não Ok Doido que a 18 É mais forte que o Bardot, mano Nessa época, né? Tome Olha essa roupa aqui Ah, essa roupa aqui Era a Saga Bull, né? Essa roupa aqui Se não me engano Ela tem um golpe combinado Com 17, né? Tome Ela tem um golpezinho É o ultimate dela O ultimate dela É um golpe combinado Com 17, né? Tenta aí Cara, eu achei muito top, mano Muito top colocar os androids, né? No torneio Porque eles eram Até fracos, né? Porque tipo Eles só tinham lutado Na saga dos androids E na saga do Morde Bull E não lutam, né? O 17 não aparece na saga Na verdade, ele aparece Pra fazer a Gikidama, né? Ajudar o Goku com a Gikidama Olha lá Ataque combinado com 17 É? Ih, não foi Tomei Filho da mãe Olha o ataque do Kurini Ih, vai trocar pro Kid Buu Ih, vai trocar pro Kid Buu Olha lá, já virou ali, ó Toque não Você não toque, não A Gikid Buu Ali embaixo do Bardock Tá vendo? Tu era boa com a 18? A 18 é ruim Porque não dá pra carregar O poder dela Tipo Quando tá com a barrinha amarela Não dá pra carregar, entendeu? Ih, é o máximo dele Perdi Perdi Tome Olha o Gikidama Pega, pega, pega Boa Perdi o 17 Ah, acho que o Warped é do 17, né? Tome Já era Não, e o próximo é só o Kid Buu Só isso, né? Eita, pega Cuida, mãe Vou trocar Tocar pra Pan Tocar da Pan, mano Ai Cara, é só o Kid Buu, né? Cara, quem sabe rogar de Kid Buu, mano? Fazer a festa, velho Fazer a festa Para o Goku é machista Olha o Gil Quem é eleva do Gil, hein? Vocês viram, pessoal? O GT? Dar um bom o GT? Quero essa panzinha aqui, né? Chata pra caramba, mano Não gostava muito do GT, não, pessoal Quando criança eu gostava e tal Mas quando você cresce assim Você vê que o GT não era lá Essas coisas não, né? É legal por causa da abertura, né? Eita Kid Buu é muito chato, né? É muito chato Eu gostava desse barulhinho Que ele fazia com esse oki, né? Barulhinho de chaleira Pega, 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 pega Ah, não Já era, mas não Lógico, vai quebrar Nossa, ganhei, mano Pega, pega, pega Tá muito longe O da mãe Nossa, meu controle, velho Nossa, eu esqueci disso, velho Eu vou ganhar por kill, mano Eu vou ganhar por mais kill, né? É porque eu esqueci de colocar Infinito, mano Time up Acabou o tempo Eu ganhei, mano Ganhei, ganhei Ganhei Dá um agarrão com a dezoito Tu lembra qual era o agarrão dela, ô, Carol? Não, eu ganhei Eu ganhei Aí, ó Quando aparece o personagem assim, ó É porque ele ganhou Vamos sair aqui Vocês querem o modo história, né? Vamos lá O modo história é bom Porque você libera os personagens, né? Libera os personagens em quatro O Goku GT, né? Você quer que eu coloque em japonês? Vamos colocar, tá? Em japonês Ou tanto faz pra vocês, pessoal? Eu posso ter minha melhoratória jogando em inglês Pra mim, tanto faz Você quer que eu coloque em japonês? Sound Oh, japonês Oh, japonês Oh, japonês Oh Oh, japonês Oh, japonês Modo história, eu nunca joguei o modo história Porque quando eu fui jogar Eu tava tudo Ah, tô E o que eu te influenciou em jogar? Foi teu primo? Ah, eu vou japonês mesmo Eu sempre achei muito esquisita a voz do Goku japonês, mano Demorou pra eu Me adaptar assim Olá Japonês Foi teu primo, né? Ele era viciado Porque já tava zerado, né? Ah, japonês É a mesma voz, né? Só que ela deixa um pouco mais suave A voz do Gohan, né? É a mesma dubladora, né? O Goten também é assim, né? O Goten também é a mesma, né? Ah, o Goten O Goten é assim O do Trenx O Trenx é um adulto que faz, né? Osso, pro Goku Eu tinha uma versão, pessoal Que era dublada e legendada, mano Essa aqui eu baixei assim Por causa da música Que a música é japonesa A outra normalmente é a música em inglês Ó, colocaram no difícil, pessoal Ó, colocaram no difícil Vamos lá Sai da cidade Vamos lá, pessoal Olha lá O Piccolo Nessa época o Piccolo era um inimigo, né? Pra quem não assistiu o Dragon Ball Clássico O Piccolo era um inimigo Depois ele vira amigo e tal O mestre do Gohan, né? Olha, é brabo aí Pra quem não assistiu, né? O Dragon Ball Clássico, né? Vamos lá A música... Nossa, mano Olha essa música, pessoal Você assistiu o Dragon Ball Z, obviamente, né? Olha essa música, mano Olha essa música É a música do Ani, mano Olha essa música Essa é bem demais, mano Nossa Saudade, hein, mano? Matando a saudade aqui de jogar um Dragon Ball Z, né, mano? Aqui é o irmão do... Do... Do Goku, né? Que vem pra terra e tal, né? Eles querem levar o Goku Pra fazer parceria lá com os outros Saiyajins, né? Vamos lá tirar as espadinhas aqui com o Gohan Cara, pouco a pouco Nossa, nossa infância tá indo embora, pessoal Eu vi que acabou o Cartoon Network, mano Vacilo, velho Você viu, pessoal? Que acabou o Cartoon Network? Eles pegaram a época do Cartoon Network Olha lá a skinzinha do Goku, diferente, ó O Goku, ele tira as roupas, né? Pra ficar mais leve, né? Vamos lá, Goku Eu lembro que era meu chatinho, mano Do Tokenajitsu, velho O Goku era muito chaco, mano, nessa época, velho Muito chaco Cara, esse Goku aqui é apanhado do Saitama, velho Isso é certeza, velho Muito fratinho, mano Vocês vão ver como eu vou bater Nem vai fazer nem efeito, ó Eita, filho Vai fazer nem efeito meus golpes, pessoal Demais, mano Ben 10 É... Muito T-Rex Passar na... Ponto Dragon Ball Passar na Cartoon Naruto Ontem eu assisti, pessoal Quando criança Assisti gravado da Cartoon Eu assisti gravado na Cartoon No Network, mano O DVD Piratex Que vendia na feira Todos eram gravados da Cartoon No Network, mano Saudade, hein? Nossa, nem sente Nem sente o golpe, mano Tá muito chaco Tome Passa, não daria pra acertar esse fio da mãe Depois ele fica mais chaco É o Piccolo agora? É o Piccolo Sim, quer dizer, fechada, Carol Aquele lá que era um CN CN A do Ben 10 Passar Naruto Passar Jet Bell Saudade, mano Alguns 10zinhos Passaram no SBT Boa Tempo pra top, mano Acabou, acabou, Carol Depois de 30 anos E aí, tem ideia Você chegaram a jogar em locadora? Ou você vai jogar na casa de familiares de vocês? Tu mandaste o canal? Tu não assistia não o Cartoon? Sério? Fácil na Bernard É, o Dragon Ball É, o programa dela acabou, não foi? Já era Roda de Aventura Nossa Roda de Aventura Tome Bufo Tome 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 na trilha aberta tem o que? Tem moda e a companhia, né? Da... Como é que é? Da... 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 Esqueci o nome dela Esqueci Que Trouble Conheço Flapjack Por aí vai, mano Por aí vai Vamos pegar na época do Steven Universe Steven Universe Welch Fall E aí vai, mano É verdade, vou cegar ele Chegou? Chegou? Chegou, chegou Boa Ah, vou se embora daqui, mano Vou fazer a Ginkidama Freuda-se Desce, 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 desce Ah, me viu Mentira que esse filho da mãe viu, mano Tá muito longe, mano Vai tomar a Ginkidama Tô nem aí Nem tem Ginkidama nessa parte aqui Mas tome Não vi ainda, Carol Não vi Quando encerrar a live eu vou ver São tudo calvos? É, o Raditz é um pouquinho, né O Vegeta é O Napa, né É, o Goku não é, né O Goku não é do a calvície do irmão dele, né Ativa, mano Não é porque não ativa aqui o R3, mano Da mãe Olha, ele nem sente, mano Olha que miserável E nem sente o golpe Ah, ele tá quase morrendo Ele tá quase morrendo Dá pra acabar com ele agora Para Lembrando que tá no difícil, tá, pessoal Vou apertar, vai, também Aí, o R3 é só o historinho, né Vou ver, vou ver o Blue Lock também E os outros aí Blue Lock e o Blitz saiu hoje, né O Blitz saiu hoje Vamos ver Boa sorte, mano Boa sorte, mano Boa sorte, mano Parecia muito difícil O que é que ele está falando? O Chai Song Man, né Sei lá como é que fala, mano O homem da cabeça de serra O homem da cabeça de serra O homem da cabeça de serra Com o braço, né Ele tá falando Ah, Pico Você consegue fazer Aquela técnica lá Só com o braço Marca um coçapou, né Eita X, X Mano, não dá pra fazer isso aqui Com o controle do Bluetooth, não, mano Não dá pra fazer isso com o controle do Bluetooth A resposta é horrível O homem Não vou atacar Deixa ele vir E eu vou cegar ele, mano Vem Não, não acertou Ih, acertou Acertou, acertou, acertou Pronto, fica aqui, mano Fica aqui Deixa ele ficar me procurando aí, mano Vai de voar, Goku Cheguei, boa Ih, vai me ver Ai É de costa Ih, pega Não Tome Tomou O Kuririn O Kuririn Nem participa O, cara Dessa luta Tome Tudo errado, né Goku morre, né Tudo errado O Kuririn Nem aparece aqui Ele só aparece no final da luta Pra chorar a morte do Goku Ele não luta não, cara Só luta Nessa luta aqui Só tem Goku Goku, Piccolo Olha o Trunks Só tem Goku Piccolo E Gohan Gohan dá um golpe no Raditz Ok Ah, o golpe de cegar O golpe de cegar é do Tenshinhan, Carol É do Tenshinhan Mas todo mundo usa O Goku usa O Tenshinhan usa Óbvio que ele é o criador, né O Kuririn usa O Cell também Entendeu? O Trunks é gato Vamos lá, mano Vamos lá pro Napa Pronto, agora aqui tem a galera toda, né Tem Kuririn Tem Gohan Aqui foi o squad brabo, mano E antes ela lutou também Caos E foi brabo, mano Tem o 17, Carol Tem o 17, Carol Tem uma menina que é tudo doido pelo 17, velho Gostava do vilão, né Se nem que agora o 17 Ele é Ele é Aliado, né Vamos lá, mano O L é safadão Olha o Vegeta, mano Cara, essas telinhas de load, mano Era muito top, mano Pena que isso vai se perder, né Porque Não vai ter mais load, né Por exemplo, o PS5 não tem mais load, né Tá muito rápido, né Olha lá, outro carro Outro carro É verdade, mano No caso, o Tenchihan não é sayadinho, né O Tenchihan, ele é meio humano Meio alienígena Foi assim, né Vou sair daqui Mano, olha a barra de vida do maluco, velho A barra do maluco é verde, velho E aqui o Tenchihan tá com dois braços, pessoal Tem uma versão, mano Que ela corrige O braço do Tenchihan Porque o Tenchihan, nessa luta Ele perde um braço, né Tome Nossa, deu um lag O Caos O Caos, o amiguinho do Tenchihan Ele também é calvo Mas ele tem um fiozinho de cabelo, Carol Tá aí, vai aparecer ele? O que é ele, ó Pronto, embaixo aqui do chapéuzinho dele Ele tem um fiozinho de cabelo Inclusive, tem uma cena engraçada Que ele se encontra com o Curilin, né Ele fica zoando o Curilin Porque o Curilin é careca, né Mas ele também, meu, que é careca, né Só que só tem um fiozinho de cabelo, né Não Tome Toma Vai Coitado, mano Coitado, serviu de bomba só, velho Coitado do Caos, mano O Caos não fazia nada, mano Muito fraquinho, velho Mó dó, mano É muito fraquinho de si, mano Ele tinha um cabelinho Ih, morreu Ele tinha um cabelinho, Carol Ele tinha um fio só E já era Final É o triste aí pro Caos, mano Vai, Tocha Não Cara, não dá pra dar o seu fio Não dá porque O controle é bluetooth Se fosse com fio, dá pra fazer, mano Ah, o Tenshinhan Ó lá, ó lá Aqui, cara Ó Aqui, ó Sola Flare Sola Flare, né Sola Flare é o Taioken, né A técnica de cegar, né Que é do Tenshinhan, né É do clã do Tenshinhan, né O clã Kanchisuru Tome Vai, trouxa O golpe do Tenshinhan é muito apelão, mano Mas Ele é suicida Não tem como fazer, gente Não vou fazer aqui porque tá O Tenshinhan tá fratinho, né Se é fraco, ele falta depressão, mano Como assim, cara Ó lá, vou fazer, Carol Pra tu ver, ó Essa técnica é dele, né Ó Ih Ah, tava de costas Filho da mãe, mano Tava de costas Não tomou Ai Pera, essa parte eu tenho que morrer Porque, tipo Se eu não me engano Tem uma parte que você tem que morrer, né Ah, eu vou me dar ao máximo aqui, mano Eu sei que tem uma parte que você tem que morrer Pro Nappa, né Porque, tipo É igual no anime, né Eita, lá vem Acertou? Não acertou Caraca, mano Não tô acertando, velho Que é isso, Tenshinhan Desaprendeu? Tome Desaprendeu a fazer, mano Eu acho que eu tenho que morrer Tá, tá Demorando muito, mano Seu nome em cima? Ah, do personagem? Ai Tem jogo de PSP que tem Tem jogo de PSP que tem O... Simodokai tem Ah, vamos matar a Freuda Tome Eu acho que tem que morrer Eu acho que tem Vai fracassar a missão Quer ver? Você vira aí a apelação do golpe do Tenshinhan Pena que ele perde muita vida, velho Cara, esse golpe é muito top, mano Um dos melhores do jogo, velho Pena que é suicida, né? É, tinha que morrer mesmo Tinha que morrer mesmo Pronto, sim, o Bodokai tem Sim, o Bodokai tem Acho que o Bodokai 3 tem também O nome, eu acho Não lembro direito do Bodokai 3 Pena que é 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 A power de Chainshaim Man Você virou o anime do Cyberpunk? Fala, o Gohanzinho Gohanzinho de Rambo, mano Negocinho na cabeça Vamos lá, Gohan Primeira luta do Gohan mesmo, sério Pra quem não sabe O Gohan é o personagem favorito do Dragon Ball Z, né mano Até o Chorão eu gosto, mano Até o Chorão eu gosto, mano Até o Chorão Apanhar, mano Apanhar bonito aqui Ah, tem um Piccolo aqui também, né O Piccolo morreu ainda, né Eita, ó Vai começar a festa, meu Deus, mano Analógico o jogo Cara, eu acho que esse jogo Ele tinha contato com a galera Que fabricava os controles, mano Show o joguinho pra quebrar o controle, velho Ai Meu Deus É o Piccolo, mano Vem Piccolo Tome Ele deve ter quebrado muito controle Com esse jogo aqui, né mano Demais, né Eu tinha medo de jogar isso aqui no locador, velho Corre, corre, corre Eu tinha medo de jogar no locador isso aqui Eu jogava no locador, mas não girava no anológico, né Pra não quebrar o controle Porque aí era o pai e a mãe da criança que tinha que pagar, né Se quebrasse Ah, vai vir um Piccolo, velho É que o Piccolo morreu É impressionante a quantidade de maluco que morre nessa luta, mano O Piccolo O Piccolo O Piccolo O Piccolo Galera mole, mano O Napa também, né O Napa Tá pega O Piccolo O que, Napa O Caio O Comic Napa É isso O Greg Você vai me ajudar É satu Ganham Temple É Que por exemplo Não fez tudo Se o Aizen fosse real, o mundo correria perigo, né? Se o Aizen fosse real, o mundo correria perigo, né? Né, o Carol? O mundo correria perigo, velho. Vocês teriam que se juntar para enfrentar ele, né? Não, o Aizen é legal demais, mas... Perigo, né, velho? Não, o Aizen é legal demais, mas... Perigo, né, velho? Adeus, piccolo. Tururô, tururô, que legal. O pessoal tá falando que o... Vocês estão assistindo, vocês estão acompanhando, pessoal, o Doku no Hero? Vocês estão assistindo a temporada atual aí? Vocês viram? Eu quero soltar um spoiler aqui para vocês, não vou falar não, mano. Soltar um spoiler lá de um personagem, né? O que? Você tá acompanhando o Doku no Hero? Toma, isso. Não, não, não. Não, ah, eu ia soltar um spoiler, Carol. Quero soltar um spoiler para você. Ainda bem, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. No, não. É, na verdade, se essa galera existisse, né? O mundo ia estar em perigo, né? Demais. Qualquer coisa, se tivesse o Aizen é um vilão. Por exemplo, se tivesse o Dante, existiria o Virgil, né? Existiria os negócios lá, né, mano? Os demônios e tal, né? Bom, se existisse o Gojo, existiria os perigos dos monstros, né? Sucuna, esses caras aí, né? Bom, agora chegou o cara, né, mano? Chegou o cara. Ah, a Carol se importa só com isso, né, Carol? Tome. Bom, se existisse o que mais que a Carol falou? Se existisse o Kakashi, existiria o Madara, né? É, o mundo ia estar em perigo, né? Não se enferrar bonito aqui. Tome. Ai. Ai. Filho da mãe. Ah, eu vou finalizar ele com a Kim. A Miki Dama, velho, também. Filho da mãe. 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 Não. Sai, 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 sai. Tu ia fazer o Aizen em derrotar o Madara, né, velho? É, porque o Aizen é do mal, né? No caso. Vai tentar destruir o mundo, não sei. Boom É, pronto Hoje eu vou assistir o episódio 2 aí do Bleach Vou assistir o O da saga do Arrancars, né Nossa, ele não aumenta a Genkidama não Eu confundi com os Goku, velho Eita, o lag Voltou, voltou, voltou Toma É, ele ia se juntar, certeza F, F na, pô Virou pó É, F na, pô Exatamente, aí ia chamar o Ichigo lá A galera toda, né Tu conhece o J-Stars, ô, Karol? Tu conhece o J-Stars? Ele é um jogo que reúne a galera, né Naruto, Bleach, Dragon Ball Tem o Jump Force, mas o Jump Force é Meim, meimé O J-Stars é muito legal Muito mais melhor, né Conhece não o J-Stars? Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar pra tua abertura Pronto, aquela game Tu lembra da... Do... Como é que é? O carinha do... O carinha do Bleach lá Que ele é de Helo Como é que é o nome dele? Hitsugaya Tu lembra do Hitsugaya vs Rukia Que eu te mandei? Tu lembra? Aquele lá é no Jump Force O J-Stars, ele veio antes do Jump Force O J-Stars, ele veio antes do Jump Force Deixa eu pegar aqui pra tu ver É um crossover da galera, né Dos animes Mas é mais... Sim, o Toshiro Hitsugaya Se bem que a Karol... Ah, Karol... A Rukia, né A Rukia também é, né Ó, desbloqueamos a luta do Goku Com o Vegeta, né Vamos lá Salvei o macaco aí Macacão Tem a abertura, ó Olha lá a fotinha A fotinha, Karol É o Ichigo, né E o Bleach aí, ô Enzo Não pensa não em assistir Bleach, mano Não pensa não em assistir Bleach, mano Não pensa em Bleach Pera, né Pera, né Vamos lá Batalha decisiva Goku vs Vegeta, né O Vegeta, ele comete um erro muito grande aqui nesse jogo, né No caso do anime, né Se transformar em macaco, né O macaco é muito lento, mano É muito fácil de derrotar macaco, velho Vamos lá Pensa não, Enzo Pensa não em assistir um Bleach Ah, a boca do Vegeta bugada, mano Tá com bugs e um gráfico, né É de boa, não atrapalha muito, né Pose gráfica de luta, mano Recomendo, mano Agora foi ver a abertura do anime Do anime não, do jogo, né Gostou? É muito legal, Carol Se tu quiser eu mando um gameplay pra tu Manda um youtuber Que tem uma série legal pra tu ver depois Já sei até qual youtuber eu mandaria pra tu Tu lembra desse aqui, tu viu? Passou recentemente Na verdade, não muito tempo, né Passou o Dragon Ball Kai na Bungie, né Você assistiu o Dragon Ball Kai? Bom, eu ouvi essa parte aqui pela primeira vez No Kai Dragon Ball Kai Em anime, né Porque eu sou da época da TV Globinho A TV Globinho só passou a saga Bu, né Saga Majin Bu E a saga Virar o mau GT, né Essa aqui é a saga Saiyajin Não passou na Globo, né Não gostou? Porque a Hulk a perde, né Entendi, ô Karol Beleza Eu tô ultimando aí É pro Toshiro, né Exatamente O Tchigaya Cadê a esfera do... É verdade, tem a esfera por aqui Cadê a esfera? Vamos ver se eu acho Eirou... Eita Quase ficar certo, hein Pronto, achei Fazer o Nkidama Nkidama não Karolkin Pega Se eu pensar em Deus Antes do... Do... Dragon Ball Super Aqui, ó Goku vermelho Aqui, ó Tome Burro Cara, aquele até que ele aguenta, né Olha lá A Karol conhece o meme É o poder do... Do Goku Ué, mais de 8 mil, né Clássico meme, né Não Não Pronto, Karol Eu vou te mandar Aproveitando que ele está no canal de console Vamos mandar pra tu Um canal aqui Que ele fez o... Tu queria Blit, né Ele fez a gameplay, mano Do... Blit Do... PS3 Tu queria ver um jogo, né De Blit E esse cara aqui Ele é meu youtuber favorito De todos os tempos, né É o japonês lá O Sinks, mano Vou mandar aqui pra tu Karol Vou mandar aqui Ele fez uma gameplay Ele fez uma gameplay Zerando o Blit Soul... 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 Caraca Soul... Soul... Surrection Caraca Que é de PS3 Então olha aqui Eu vou deixar fixado Deixar fixado que o Sinks merece Que o Sinks é... É meu ídolo Esse cara aqui Junto com o Fiasco, mano São minhas grandes inspirações Se o menos quiser conhecer também Pessoal Esse aí é meu youtuber favorito De todos os tempos Esse cara aí É o meu responsável De eu começar a... Pensar, né Começar a fazer conteúdo Pra internet O japonês, mano O japonês Aqui atualmente Não tenho mais tempo De assistir ele, mano Ele faz live na roxinha, né Parece que eu não vejo O japonês, mano Ele é fã de Bleach Ô, Karol Fãzaço de Bleach Cês sabem demais Esse cara, ó Tá desde 2012 Na internet, mano 2012, 2011 Pena que o... Pena que o primeiro O primeiro canal dele Ele perdeu, velho Eu gostei da abertura Que ele fez, Karol Da série Ele pegou a abertura Do jogo E colocou a asterisk, né Que é a primeira abertura Do Bleach Ficou muito top, mano Se eu não me engano O primeiro episódio Ele tá com a abertura Mutada O que é que ele tomou Copyright Nossa, não Cara, eu tinha esquecido disso Ganhei Boa Eu tinha esquecido disso, cara Nossa, mano Quase que eu me ferro bonito Aqui Vai Tome Tô todo ferrado, mano E vai apelar pro macaco, né Vai Eita Acabou já o Karo Ken, mano Sem graça Acaso o Guilmei Nossa Eu só vi a primeira temporada, mano A Karol manja Cadê a Karol? Acho que a Karol foi ver A série do Sint, né Japonês Tome Ai Acho que a Karol vai gostar Do canal do Sint Até o jeito de falar Eu peguei do Sint, né Mano Seixar muito ele Seixar muito o Sint Nossa Olha os bugs gráficos lá atrás É, não Tá parando a gameplay, né Tá muito demais Nossa Vai, vai apelar Burro Já que o Vegeta é burro, mano Ele se transformou no macaco Achando que ia ser mais apelão No caso, no anime Ele fica mais apelão, né No jogo ele fica horrível Fica muito lento, mano Fica muito lento, mano Vamos lá, acredito Vamos lá É engraçado que Tipo, ele se transforma Quando O Yadirobe Corta a cauda dele, né, mano Tipo, um vacilo Mano, o Yadirobe, velho Herou Olha o Mamaco Masqueico Olha o Masqueico Se a gente gostar de usar o Macaco Achar que era apelão, né Não Isso é burrice Ele é muito lento Toma, trouxa Olha, ele chama o Ibama Ele chama o Ibama Ele vai soltar o Polesão Quer ver? Vou evitar o máximo girar analógico Caraca, o Macaco é pesado, hein Tá largando o jogo, mano Vai, trouxa Vai, burro Você transformou Transformou de burro É muito lento Burrice isso aí Quem achava O pessoal fala Ah, transformar em macaco É trapacear Não, é burrice mesmo Ele é muito lento Tome Vai, trouxa Vai lá, vai lá, Enzo Tu viu, Carol? A série aí do Six Recomendo, tá? Como eu falei Meu, eu fui favorito De todos os tempos, né Esse japonês O japonês Nossa, cara Eu madrugava assistindo esse cara Porque ele mora no Japão, né Madrugava assistindo japonês, mano Cara, não vai Porque o delay é muito grande Não, não, não Nossa, vagabundo Show Nossa, tomei Não, eu defendi Tome Tem um momento aqui Que ele faz link dama, né Então é A vitória é certa aqui, né Assiste lá, Carol Assiste lá É porque, tipo Não tem tanto jogo de Bleach, né Acho que o melhorzinho De todos os jogos do Bleach É isso aí, né Se não me engano Isso aí é o Arco do Arrancar, né Do Ukiyoha e tal Do Grinjohn, né Peraí Grinjohn Acho que se eu me engano O primeiro jogo que eu vi dele Foi de Dragon Ball Shinovers Saudade Tipo de 2015, isso Tome Ah, mano Errei Ah, verdade Esqueci de cegar Verdade, mano Tanto no anime Gokuri usa, né A habilidade de cegar Faz quanto tempo, Carol Que tu não vê Bleach Tome Tome Receba Toma Ó, se tu quiser, Carol No caso o pessoal Não manja muito de Bleach, né O Exo tá aí Eu posso trazer o Bleach Do Nintendo DS Posso trazer o Bleach O Dark Souls Posso trazer Posso trazer Um joguinho do Bleach Pena que Bleach Não tem jogo bom, né Só esse daí PS3 é o que É o melhorzinho, né Escapa Talvez Agora com esse hype Que voltou do Bleach Eles façam o jogo, né Tomara Façam que nem O Kekroats, né Seria legal Um joguinho de Mundo aberto, né Joguinho de mundo aberto Do Bleach Será top Olha lá o Trank Trank Trankzinho com cabelo Laranja, mano Laranja O cara é Daltônico Cabelinho Roxo Agora ele tá com cabelo azul, né Dark Souls É um jogo, cara É um jogo do Bleach É Bleach Dark Souls Pode pesquisar aí Bleach Dark Souls Não, Dark Souls Não, Dark Souls Não tô falando Da franquia Dark Souls Não, pessoal Tô falando do Bleach Dark Souls Entendeu? É de Nintendo DS Olha lá, o Vegeta Ó, Saga Sayajin já foi Agora vamos pra Saga Furiza, né Saga Furiza Pessoal, é rapidinho Tá pra zerar ele Rapidinho Pesquisa aí Bleach Dark Souls Tu vai gostar da abertura O Karol A abertura é muito top É de Nintendo DS Salvar aqui Um monte de doce Do que? Do dia das crianças? Teve festa pra vocês? No caso, 14 Acho que tem, mano Até o ensino fundamental Tem, né Festa das crianças Ó, viu? Dos filmes, mano Verdade Dos filmes, né Ó lá o curirinho, pessoal De cabelo Lá o marido Da idade 18 O cara que mais morre no anime É, tá bom Acho que o Kulini morre umas 5 vezes O recordista aí Você assistiu os filmes de Dragon Ball Z Ou só o anime mesmo? Chegou a assistir os filmes? Ó, o Broly, o Kula O Bardock e o Godita, né Ah, o Trifestina só ganhou mesmo, né Vamos lá Strongest in the World Esse aqui é o filme do Como é que ele é? Doutor Willow, né Doutor Willow Vamos lá Não, primeiro filmezinho, né Você chegará? Assistiu os filmes, pessoal Do Dragon Ball Z? Gostam ouvir os recentes aí Batalha do Deus E tem o do Freeza, né E tem o do Broly, né Os últimos que saíram Vamos lá Esses primeiros filmes são bem fraquinhos e tal Vocês conheciam esse vilão aqui? Vocês lembram? Vocês já viram esse maluco aqui? O cara é um célebro, mano Ah, tu viu o do Bills Ah, tu viu o recente, né Tu viu o do Bills Eu acho o do Z melhores, velho O do Broly O do Broly é absurdo Do Super, né O atual, né É muito bom É muito bom, velho Eu acho que ele bate de frente Com o Sininho Antigo do Dragon Ball Z Para Piccolo Eu vou ver os jogos que eu tenho aqui Os jogos que eu tenho Cara Deixa eu olhar, vai, pessoal Deixa eu salvar aqui o jogo Deixa eu salvar aqui Vamos olhar os jogos que eu tenho aqui, mano Eu esqueci, velho Simplesmente esqueci os jogos que eu tenho Deixa eu ver aqui Sai do jogo Vamos ver os jogos que eu tenho aqui no PS2 Avatar Devil May Cry, né Budokai 3 Full Metal Alchemist Vocês gostam, pessoal, de Full Metal Alchemist? Vocês curtem? Ah, o Guitar Hero de anime, cara Nossa, é verdade, velho Eu tenho GTA 3 Cara, eu vou Cara, eu tô nem aí Eu vou no Guitar Hero, vai Vou no Guitar Hero, mano Vamos ver se não vai lagar, mano Eu vi que tava meio lagado, né E lembrando, pessoal Aqui não tem Copyright, né Não tem problema de Copyright, né Tipo, não vai dar ruim, né Em casa eu não vou perder monetização, né Vamos lá, pesquisa, mano Caraca, mano Vai lá, Carol Vamos tocar uma musiquinha aqui, mano Vamos lá, Guitar Herozinho, né Tomara que eu não derrubei a live, velho Guitar Hero Shonen Cara, nem lembro como é que eu jogue o Guitar Hero, mano Nem lembro Isso aqui eu vi o Malon Chaves fazendo live, mano Aí eu resolvi baixar A música Olha lá, já é o Asta, mano A tela de load é o Asta Eita, que desgraça é essa aqui, mano Meu comentário sobre Dragon Ball Eu assisti o filme do DBZ Que é a luta com o gato Olha lá, One Piece Que língua é essa, mano Vocês estão ouvindo a música que está tocando aí? Sagafimono Estou tocando o We Are, mano One Piece Acho que a primeira música é a do Naruto A Rocks Vocês gostam dessa abertura do Naruto? Primeira? Cara, não lembro Como é que joga Eu acho que vai estar lagado, quer ver? Vamos tentar, né Eu acho que vai estar lagado o jogo Guitar Hero Shawnee Collection Vamos ver como é que vai rodar Será que está com lag? O áudio está com um pouquinho de lag, mano Abaixo do gato roxo? Pera, R1 é o amarelo, cara Esqueci Vamos lá Está lagado, ó Ó Lembrei Errei É, o áudio não está tão ruim, né? Ó Deu lag Deu lagzinho, mano Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui Gráficos Colocar em Vulcan Colocar em menos 75 Tá, em menos 75, né? Vamos ver se resolve Caraca, piorou Caraca Ó Lisinho Poxa, voltou Pessoal, não joga guitarra ou não, tá? Ó o lag, ó o lag Câmera limpa Tá ligado? Vamos olhar para jogar, velho Deixa eu sair aqui Caraca, no menu está lagado, mano Caraca, hein? Está lagado não o jogo Ó o Dragon Ball Z aí, ó Centro de vitória Esse aqui, de asa Ah, esse aqui é o seus personagens, né? Ah, esse aqui é o seu personagem, né? Cara, eu acho que dá para rogar se eu colocar com gráfico muito baixo, mano Se eu colocar com gráfico muito baixo, eu acho que roda E aí, Carol? Colocar em 1x, nativo Vulcan E sim, OpenGL É de Guitar Hero É um Guitar Hero modificado, Carol Praticar? Vamos praticar? Ó Eu acho que vai estar lagado no tutorial, quer ver? Baixa a guitarra? A guitarra Olha lá o Itigo ali, ó É o Itigo... Como é que é? Como é que é o nome? Itigo alguma coisa Então é o Itigo transformado lá Mas dá para escolher a parte que você quer tocar? Ah, a música toda Vamos ver se vai rodar Estou sentindo, pessoal Estou sentindo ele vindo Copyright Não estou nem aí Vamos lá, vamos ver se vai tocar direitinho, mano Dessa vez Espera R1 é o vermelho Nossa L1 é o vermelho Beleza Pronto Você gosta dessa música, pessoal? Da primeira abertura? Não entendi Deleu o controle, né? Se quiser Aumenta aí Estou nem aí Vocês querem que aumente, pessoal? O volume? Eu errando, mano É não só do Guitar Hero, tá, pessoal? Ela errando a terceira, mano E o Lego, mano Tá melhorando Eita Tá Tá baixa a música, né? Eu acho Para vocês E aí, cara? Jogou o Guitar Hero já? Alguma vez? Cara, isso aqui é Não tem nem como Especular Foi isso aqui No outro canal, mano É Copyright Bravo na hora É a abertura do Naruto A primeira Nunca viu o Guitar Hero? Sério? Deixa eu pausar E aumentar O volume A voz aí deve estar baixo Declado na outra Isso aqui O pessoal prefere o Shippuden, né? Do que o clássico, né? Eu é contrário Eu prefiro o clássico, né? Nossa, eu errando aqui, mano Nossa, eu sou muito ruim, mano É o tutorial, pessoal A versão que o Marlon Chavez usava em live, mano Era com todas as músicas liberadas Tem até beat, mano Tem até beat lá liberado Horrível Pena que na versão do SBT Eles tocaram a música Botaram a música americana, né? Essa música é muito boa, mano Ficou um... Ficou dos americanos que trocam, né? Algumas que são legais até Prefiro essa do que a americana Só tava dando um disco Que é tutorial, velho Que no normal não ia dar certo, não Oi, Carol, né? Como é que é o cara do meme do Roy lá? Roy, como é que é? Roy Letícia, né? I want to rock 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 É, dá pra trazer o original, né? A guitarra original, né? Não dá ruim, não, mano E aí, eu fui bem? Fui bem mal, né? Vamos ver como é que foi End of practice Ah, 78 78% Olha lá Olha lá, Bleach Olha lá, o fã de Bleach aí, ó E aí, saudade? Vamos ver o que ela diz que tá Essa musicinha aqui Tem uma agulha aqui, mano Queria saber que língua é essa Claro, é Bleach, Carol Bleach Ah, Carol É que não balinou aqui Não balinou? E cortei Ah, Dragon Ball Abertura do Dragon Ball Ah, voltou a música Eu sei que não tem pra tocar, ó, Carol Não tem pra tocar aqui Em casa, só em níveis iniciais Que é... Que é Dragon Ball e Naruto, né? Aí, só em nível mais... Não balinou, do balinou é legal É like a Bolt, né? O nome da música Nada a ver Like a Bolt, é tudo assim E aí, pessoal Vamos encerrar a live AlphandBleach O que é isso? O que é que vocês acham? Pessoal, eu acho que vou encerrando por aqui, tá? O que? Duas horas e pouca Então, pessoal É isso aí, tá? Eu não tô se comparecendo Cara, bom demais Vou voltar aqui, né? Depois de tanto tempo Nossa, muito top Vou voltar aqui de novo Um mês Vamos fazer a live aqui, né? Valeu, pessoal Valeu, eu queria deixar o daquizinho Olha que o que compareceu, tá? Beleza Amanhã, pessoal Também de volta, tá? No outro canalzinho Com Subbedsuffers, tá? Subbedsuffers E vamos encerrar como? Ao som de bridge Falou, pessoal Tamo junto E boa noite a todos, tá? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL